Muito boa noite a todo o povo angolano de Cabinda Alcunene, saudações cordiais também aos nossos irmãos angolanos que se encontram na diáspora. Feliz Ano Novo, mais uma vez estamos aqui para a primeira live do ano de 2022. É sempre bom e agradecemos a Deus, digamos, transcorremos um ano muito longo, 2021, não foi um ano fácil, mas estamos aqui para mais um programa aqui no programa O Político. O último tema de hoje faz referência às complexidades políticas e sociais e eleições de 2022. E temos aqui grandes convidados, como é habitual aqui no programa O Político. Temos aqui o senhor deputado Sampaio Mucanda, temos o doutor Antônio Correia, temos a secretária-geral adjunta da Jura, a engenheira Ariane Yanni, também temos o doutor Andy Tomé, juntos iremos dialogar, falando sempre sobre o país, como vocês sabem. É dever patriótico e moral de todos nós angolanos, contribuímos direto ou indiretamente para o bem do nosso país. Então, fiquem conectados conosco aqui, vão deixando aí as vossas mensagens, as vossas opiniões, críticas, sugestões aqui nos comentários e para sim, juntos, podemos dialogar tranquilamente sobre o nosso país. Começo por saudar o senhor deputado Sampaio Mucanda. Senhor deputado, feliz ano novo, tudo bom para si e muito obrigado pela sua disponibilidade aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite, ilustre compatriota Quarém. Significa que, primeiramente, agradecer as vossas e retribuir os votos de um feliz ano novo. Como compatriota, estamos no ano definitivo, no ano das eleições e, como disse no preâmbulo, temos o dever moral de contribuirmos por Angola e pelos angolanos. E, como tem sido o problema da estrutura, a nossa geração não deve fazer. Portanto, retribuo os votos de um feliz ano novo e, também, agradecer a minha saudação aos colegas do painel e para dizer que estamos aqui pronto e disponível para podermos partilhar ideia daquilo que é a realidade socioeconômica e política de agora e desafios das eleições para este ano. Ok. Muito obrigado, senhor deputado. Agradeço também pelas felicitações de feliz ano novo. E, também, feliz ano novo, a engenheira Ariane Yanni, ela que é a secretária-geral adjunta da Jura, e está aqui conosco pela primeira vez no nosso programa, O Político, a quem também eu agradeço muito pela sua participação aqui, é sempre muito importante. Temos também vozes femininas aqui nos programas, porque sabemos que Angola é um grande país, temos já grandes mulheres competentes, mulheres que possam dar o seu grande contributo para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Feliz ano novo, senhora engenheira Ariane Yanni, seja bem-vinda aqui no nosso programa. O seu microfone está desligado. Desligado. Agora já conseguem me ouvir? Exatamente. Ok. Feliz ano novo, Leonardo. Feliz ano novo aos meus colegas de painel. Feliz ano novo a todos os internautas, aqueles que nos ouvem, que vão estar conosco durante esse momento aqui, nesse tema que será muito pertinente, falar sobre as questões políticos sociais, e principalmente falar um pouquinho daquilo que são as eleições gerais de 2022, visto que já estamos no ano esperado para as eleições deste ano. E agradecemos a todos pela paciência, por estarem a nos acompanhar. Há uma grande responsabilidade de como jovens fazemos a participação ativa na política nacional, sendo que nós somos os ativos, somos nós que temos a missão de transformar e transformar o nosso país do regime normal para a alternância política. Podemos nós fazer história pela primeira vez no nosso país, trazendo a alternância política no nosso país, por meio da democracia. Então, o meu muito obrigado pelo convite. E estaremos aqui. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. E nós é que agradecemos aqui pela sua disponibilidade e participação. Também saúdo o doutor Antônio Correia. Doutor Antônio Correia, feliz ano novo. E muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui como je habitual, não aqui no programa agopolítico. Boa noite, Leonardo. Mais uma vez agradeço pelo convite de marcar a presença, mais uma vez, nesse espaço, nesse nosso parlamento angolano. Não é? E dizer também, deixa-me enderecer aqui uma mensagem ao povo angolano que nos acompanha, uma mensagem de esperança, de serenidade, de serenidade, de serenidade, porque vamos, vamos, este ano é um ano extraordinariamente especial, porque vamos ter eleições num grau, de alto grau de, de, de probabilidade de alternância, daí, portanto, a esperança para todos nós. Portanto, acho que temos que ter aqui algum, ou seja, impulsão a todos os angolanos que tenham fé de que este ano vai ser melhor. Para os colegas que estão aqui, que estão presentes, tanto a mana, a mana, a nossa mana, a nossa mana, e o senhor deputado Sampaio, dizer que, senhor deputado Sampaio, esse é o nosso parlamento, é o parlamento tradicional, tanto deixamos o parlamento legal, é que é o parlamento do povo. Vamos discutir mesmo os nossos problemas daqui a nosso nível. Muito obrigado. Ok, obrigado, doutor Antônio Correia. E também, digamos, calorosas saudações ao doutor Andy Tomé. Feliz ano novo, doutor Tomé, e mais uma vez seja bem-vindo aqui ao nosso programa O Político. Leonardo, boa noite. Boa noite também aos caros colegas do painel. Sampaio e Macano, tenho conversado com eles, mas é a primeira vez que temos tido mesmo um, pronto, um live. A senhora engenheira é a primeira vez, doutor Correia, já é um habitual. Pronto, começo também a desejar a feliz ano novo. É bem verdade que este ano não foi um ano fácil para as famílias angolanas, mas, pronto, estamos a dizer o ano transato, o ano passado, mas este ano será um ano decisivo, um ano que nós poderemos escolher a Angola que queremos no próximo final do ano. portanto, é importante que as famílias angolanas reflitam e quando estiverem aí para as eleições façam-a com sabedoria e muita inteligência. Porque, aliás, nós temos um país que já desde 2002 até hoje estamos a falar de 19 anos de paz, não é? e vimos em 19 anos o que fizemos, não é? E se quisermos ter um país melhor, temos mesmo que ir para a alternância. Muito obrigado. Ok, obrigado, doutor Andy Tomei, mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Recordando aí para aqueles que estão entrando agora nos internados, o nosso tema de hoje faz referência a complexidades políticos, sociais e eleições de 2022. Como disse e repito, vamos deixando ali os seus comentários, as suas sugestões, opiniões, perguntas e que aqui depois os nossos convidados irão responder tranquilamente. Ok, indo diretamente agora ao assunto, ao nosso tema, começo pelo senhor deputado Sampaio Mocanda. Senhor deputado, visto que saímos de um ano e agora estamos em 2022, o que o senhor deputado, na sua opinião e interpretação, espera desse ano de 2022? O senhor não está melhor, não estou a conseguir perceber devidamente a pergunta que me foi formulada. Ok, consegue me ouvir agora, senhor deputado? Consegue me ouvir agora? Alô? Sim, agora sim. Ah, ok. O senhor deputado, o que espera de 2022 2022 exatamente? Tivemos um ano de 2021, foi um ano muito complexo e praticamente em todos os sentidos, especificamente nesse ano de 2022, para além das eleições que teremos, eleições gerais, o que o senhor deputado espera exatamente do ponto de vista político-social? Bom, começando do ponto de vista social, não se espera praticamente nada, porque não se justifica em que, pronto, desde 2017 que o presidente da República tomou posto, o Pela continua no poder, de 2017 até 2021, a condição de vida dos cidadãos está deteriorando cada vez mais, desolharmos os produtos da cesta básica, mesmo com o barril do petróleo muitas vezes, né, estando acima do previsto, né, aprovado pela e-mail nacional. Senhor deputado, eu tenho algum problema, senhor deputado, desculpe pela interrupção, estamos até aqui, digamos, um feedback de algum som interno, não sei se é o microfone, não sei se sem o microfone não poderia fazer a live, tenta ainda ver aí a situação do som, estamos a ter aqui um retorno. Está bem, está bem, está bem. Ok, tenta ainda sem o microfone, sem o microfone não funciona, senhor deputado. Se tirar o microfone do computador. Sim, estamos a perceber, sim, estamos a perceber. Ok, dizia eu que muitas vezes aprovamos o orçamento geral do Estado com o barril previsto para 30, para 40 dólares e acontece que às vezes o barril fica acima dos 50, 60, 70 e nessas condições não tem havido revisão depois. Ok, pessoal, estamos a ter algum problema com a conexão do nosso deputado Sampaio, Sampaio Mucanda, mas ele vai entrando. Enquanto isso, esperemos, vou passar a palavra diretamente à senhora engenheira, para apresentar também aqui a sua opinião sobre a perspectiva desse ano de 2022. O que espera desse ano, senhora engenheira? Bom, Leonardo, assim de forma positiva, eu gostei muito da telegráfica. O que eu espero do ano 2022? Para mim, o ano 2022 deve ser o ano de prática da reflexão que os angolanos foram fazendo durante o ano de 2021. O ano 2021 foi um ano de excessiva reflexão devido ao fato de que o povo angolano, a juventude, os atores sociais, políticos, religiosos, viveram momentos que nos levaram a refletir bastante sobre o estado do país e sobre o que se quer para o futuro do país. Não estamos a falar de um futuro para daqui a 12 anos ou daqui a 3 anos. Estamos a falar de um futuro para daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos, o que se quer para o país. E refletimos bastante sentamos, refletimos, fizemos várias lives de reflexão, sentamos em comunidades, falamos com atores que influenciam na opinião pública e eu acho, eu acredito que agora o momento é de prática de toda a reflexão que foi feita durante o ano de 2021. Que prática de reflexão? Durante o ano de 2021, nós notamos as grandes dificuldades que a população angolana foi sentindo, desde a questão alimentar, a questão de saúde, saneamento básico, o acesso às escolas, nós temos o Meia, que é o Movimento Distante Angolano, mostra sobre a questão de vários jovens e crianças fora do ensino, a questão da saúde, temos vários familiares que, por causa de falta de condições nos nossos hospitais, cedemos entre queridos, pessoas muito próximas, então nós estamos na fase de prática daquilo que é a nossa reflexão diária de 2021. Eu espero que em 2022 a juventude, os atores sociais, os atores políticos, religiosos, todas as pessoas que sentem na pele o sofrimento do angolano e têm a necessidade de ser patriota, possam cumprir com a sua reflexão e fazer sentir aquilo que queremos para a Angola nos próximos anos, porque nós esperamos uma Angola que os nossos filhos tenham que viver melhor. A Angola anterior à nossa era uma Angola que não tinha o multipartidarismo e tínhamos a dificuldade porque não éramos independentes. De lá para cá é independente e agora que Angola a nossa geração quer levar para as gerações vindouras. Então, é a hora da prática da reflexão. vamos praticar, vamos trazer visivelmente em prática tudo o quanto refletimos. Queremos uma Angola melhor? Queremos. Queremos melhores condições de vida? Queremos. De onde partem as melhores condições de vida? Quais são os passos que temos que começar a caminhar? Quais são os passos que temos que dar? Como vamos, então, com o fluxograma que organizamos independente das organizações porque também só as individuais o fazem e conheço muitas, podemos colocar em prática para o bem do nosso país, para o bem da nossa nação e para aquilo que nos espera 2022. 2022 esperamos alternância, esperamos mudança de governo. então, essa é a minha perspectiva para 2022. Ok, muito obrigado senhora engenheira por este primeiro ponto do nosso programa de hoje. Senhor deputado, gostaria que continuasse com o raciocínio e tranquilamente vou terminar. Exato, conforme eu ia dizendo, de 2017 a 2021, nós enquanto parlamentares temos vindo aprovar os orçamentos gerais do Estado e em alguns momentos quando o barril do petróleo encontra-se abaixo do preço previsto, o executivo remete à Assembleia Nacional para a revisão do orçamento. Mas nos últimos momentos tivemos uma sorte em que o barril do petróleo está acima do previsto. O executivo nunca aparece no parlamento para justificar o excedente. E é esse dinheiro que faz falta aos cidadãos. A minha colega do painel Ariane Inhane foi suficientemente clara sobre a situação que a população atravessa e principalmente por exemplo no sul da Angola onde há muita fome o presidente da república várias vezes visita a região sul da Angola mas nos seus discursos vem dizendo porque a fome é relativa. Pronto, não conseguimos entender as posições às vezes do presidente da república quando faz algumas análises sobre a situação do país. O grande problema do país não é ser radical é o MPLA tira o MPLA do poder o problema está resolvido não estamos a ser não estamos aqui a dizer que talvez o partido AOP seja antídoto da solução dos problemas mas o problema principal deste país chama-se MPLA tira o MPLA do poder a situação do país vai melhorar isso eu tenho certeza porque 45 anos 46 anos no poder não vai conseguir resolver o problema durante esses 6 meses 6 ou 7 meses que faltam das eleições nem ainda que venha ter um outro mandato o MPLA não tem cultura de transferência o MPLA não é sério o MPLA pronto tem essa cultura de desvio de fundos públicos portanto a única alternativa neste presente momento nós temos que nos unir e como temos dito nós jovens a nossa juventude não deve falhar portanto o que eu espero é que ponto um os cidadãos adiram aos balcões nesses BOAP para poderem se registrar porque só poderemos votar quando nos registarmos e é a juventude que tem de mobilizar ao invés de esperar os partidos políticos a passarem a mensagem todo mundo já sabe que pronto qual é a organização política séria neste presente momento qual é a junção de forças políticas com a sociedade não estamos aqui a defender A ou B mas pronto possa isso doer a ou uma outra pessoa mas estamos temos que dizer claramente está aí a frente patriótica unida composta por três forças políticas e com a sociedade civil se no passado o MPLA aplicava a filosofia de dividir para melhor reinado os próprios cidadãos hoje chegaram à conclusão de que unidos venceremos então apoiemos a frente apoiemos aquele que virá ser candidato da frente não estou a aproveitar o vosso espaço para fazer publicidade de hoje para fazer propaganda mas é aquilo que ocorre na minha cabeça então sou livre de exprimir o que penso portanto tira o MPLA do poder a situação do país vai melhorar então mobilizemos cada cidadão deve mobilizar o seu vizinho para poder se registrar e também mobilizar para poder votar bem votar bem é votar no cabeça de lista que vai ser o engenheiro Adalberto Costa Júnior votar bem significa votar na na FPU e que depois no momento da campanha nós todos vamos distribuir o programa portanto MPLA fora o problema está resolvido Ok muito obrigado senhor deputado pela sua opinião neste primeiro ponto do nosso programa o político pessoal vão deixando aí as vossas mensagens nos comentários de algumas questões caso haja podem deixar tranquilamente aqui nos comentários que os nossos convidados como disse irão depois responder doutor Antônio Correia qual é a sua posição sobre esta questão 2022 o que espera exatamente é simples bom praticamente o deputado Sampaio e a Amanda Nhan disseram já praticamente um bocadinho disto eu acho que perante o quadro que o país está a viver é um quadro de indigência total de desumanidade não é se assim podemos mesmo considerar a todos os níveis quer a nível social político econômico então tem uma desgraça o país o país morreu o país desapareceu não é o país não tem vida e nós precisamos de recuperar o país e quem tem de fazer isso somos nós mesmos quem tem que resolver os problemas de Angola somos nós e aqui o deputado Sampaio usou uma expressão de união portanto esta é uma das formas temos todos que nos unirmos todos de cabine da Oconene estamos todos que nos unirmos para podermos inverter portanto o quadro porque o governo que nós temos o regime que nós temos já percebemos que é um governo perdido que se perdeu na governação portanto é um governo que não tem valor é um governo que não tem sensibilidade não tem visão não tem ambição a nível da dimensão de Angola a visão a nível da dimensão de Angola não tem um projeto para Angola portanto a visão o objetivo o objetivo que tem é da manutenção do poder não quer saber da população isso é visível o MPLA já não é portanto não é não é não é não é conversa para ninguém hoje em dia mostrou realmente o que é o MPLA portanto está tudo num está tudo às claras não há aqui explicação dar a ninguém a nenhum angolano que seja agora eu apelo o meu apelo vai a todos os angolanos do bem do bem todos os patriotas cientes que querem ver uma Angola melhor uma Angola justa uma Angola equilibrada portanto que primam pela mudança temos aqui agora uma grande oportunidade de termos este instrumento político a força a frente unida patriótica que é um instrumento válido é um instrumento portanto é uma força bastante atrativa uma força da juventude uma força que representa o futuro portanto eu acho que é a nossa oportunidade de remover como se diz mesmo o MPLA tirado portanto da 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 governação para a oposição portanto já não é possível continuar a andar com o MPLA porque o MPLA já mostrou que não tem não tem não tem ideias para Angola portanto para mim em poucas palavras acho que a perspectiva que eu tenho é de que os angolanos a partir de agora a mana disse que é o momento de refletir eu até já digo e acho que já refletimos o ano passado esse é o momento da decisão mesmo que em agosto em agosto todos nós temos que tomar uma decisão a decisão é de mudança e para um novo governo e o governo está aí à vista um governo patriota um governo sério que é da frente unida para poder portanto inverter o quadro o quadro que o país vive é assim que começamos a andar temos uma Angola melhor uma Angola dina em que todos nós nos orgulhamos não é? quando saímos para a Europa as pessoas começam a nos respeitar não é olhar para nós como se fôssemos tanto digamos como se fôssemos lixo nós temos dignidade o país é grande temos que ser grande a nível do ponto de vista da dimensão humana não só a nível do país da riqueza não temos que ser grande como pessoa e o país tem essa oportunidade o país tem tudo para que nós sejamos grandes a nível humano e a nível tanto do próprio território obrigado ok assim foi a opinião e posição do doutor Antônio Correia doutor N como é que encara o ano de 2022 com maior otimismo pessimismo no ponto de interrogação qual é a sua posição Leonardo se fizermos uma análise ou uma perspectiva daquilo que vai ser este ano há pessoas aí alguns pessimistas não é e algumas pessoas que não têm sentido de Estado poderiam nos dizer que aquilo que se tornará o ano de 2022 depende muito de nós e não somente do governo ora essas pessoas estão equivocadas Leonardo dizia Max Weber que o poder é a capacidade de influenciar a conduta de outrem ora e quem ainda tem o poder político nesse momento sabemos quem ainda tem ora Leonardo e o poder ela é manifestada apelitamente das instituições aliás as instituições que dizem políticas que influenciam a conduta dos cidadãos ora se aquele que é o alto magistrado da nação na sua primeira intervenção não é a sua primeira intervenção aos órgãos nacional de comunicação começa a chamar a juventude de descontentes Eduardo Santos já nos chamou de frustrados e agora chamam-nos de descontentes como se estivéssemos descontentes que o país é uma maravilha e nós estamos farto de viver na fartura e não é isso então com esse discurso com essa postura que o nosso estadista o nosso presidente mostrou eu para mim o ano o ano 2022 começa depois das eleições porque não se espera muita coisa depois da intervenção do nosso presidente nós vamos ter um ano de muita mentira de muita maquilhagem um ano que se vem lá as reservas estratégicas nós vamos ter um ano de muita maquilhagem então para mim o ano de 2022 começa depois das eleições isso vai depender dos angulares se queremos continuar a sofrer então iremos ter mesmo um ano 2022 de muito sofrimento e se os angulares digamos de uma só vez unir esforço para que possa alterar o quadro ali sim teremos um ano 2022 com muita prosperidade de um ano ok muito obrigado doutor Andy Tomé pela sua opinião sobre este primeiro ponto da nossa live de hoje doutor Andy Tomé tocou numa questão aqui que eu estava para fazer o senhor deputado o senhor deputado do Sampaio Mucano sobre a questão das reservas alimentares sabemos que a semana passada especificamente na terça-feira chegou um navio com 30 mil toneladas de produtos alimentares e como é que o senhor deputado interpreta digamos essa reserva estratégica alimentar será que essa é a melhor via ou deveríamos preservar mais digamos o produto inteira não a produção inteira senhor deputado demonstrou de forma clara e publicamente ou exibiu a sua incompetência por quê ora há países que não têm rios desalinizam a água do mar para desenvolver a agricultura e distribuem essa água desalinizada neste caso distribuem para as suas populações Deus abençoou a Angola tem rios tem petróleo tem diamante tem enxofre tem ferro tem peixe o nosso país é rico é ridículo e uma certa talvez não diria ter uma uma governação inéssia mas é uma vergonha pública um país com tantos rios com terras aráveis depender de fora e o nosso governo é comum que fosse mendigo porque por outro lado é que os próprios governantes os nossos ministros que normalmente até no parlamento nós temos os chamados de candonguelos políticos mas depois tem criado alguma crispação a nível do parlamento são eles que ganham dinheiro com essas importações porque não se justifica vamos imaginar por exemplo aqui no sul da Angola temos muitos rios permanentes e rios sazonais no tempo de chuva todos esses rios ficam inundados de água toda a água vai para o mar e dos rios permanentes portanto toda a água vai para o mar não se cria políticas públicas de reteção de água construção de barragens para reter a água e desenvolvermos agricultura toda a água vai para o mar depois o governo através da televisão pública de Angola TPA TV Zimbo vai sensibilizando a comunidade internacional outros empresários nacionais para poder angariar alguns fundos alimentares etc começar a distribuir as pessoas e tratar o povo do sul da Angola como mendigo isso é falta de respeito significa o nosso governo quase é acéfalo acéfalo por quê? alguém de corpo tão quer ir mas com a cabeça pequena isso não se justifica agora vamos importar alimento este ano o próximo ano de novo depois do próximo ano então os dinheiros que nós temos por que não apostamos no setor da agricultura vão olhar para o orçamento geral do estado quanto é que o governo caberou para a agricultura é uma verba irrisória por quê? isto aqui é estratégico há governantes antipatrióticos e larabios que ganham milhões e milhões de dinheiro com o sofrimento do povo angolano portanto não tem nada de reserva estratégica isto aqui é negócio isso é candonga política e o medicamento para isto é sensibilizarmos o cidadão e tirarmos o empelado do poder não vale pena perdermos muito tempo com conversas porque reserva estratégica reserva estratégica é aquilo que você produz para o seu próprio filho não é aquilo que você importa e lá você também por exemplo for afetado pelas viagens e não houver mais alimentação e nós que dependemos de fora como é que vai ser? nós temos terras suficientes vamos apostar nas nossas terras vamos construir as estradas para o escoamento de produto veja por exemplo importamos massa tomate de outros países mas enquanto que o tomate no município da Matala na comuna do Capilongo vai se deteriorando há muito tomate há muito milho no município de Xicomba eles não têm como portanto escoar os seus produtos porque as estradas não estão em perfeitas as condições mas isso também é feito de forma estratégica porque não constroem estradas para que os camponeses se sintam desincentivados produzam pouco e produzindo pouco haverá pouca alimentação e havendo pouca alimentação vai fazer com que os chefes escandogueiros políticos possam importar produtos para dizer que estão a ajudar o povo isso não é ajudar o povo é tornar o povo mendigo Ok muito obrigado senhor deputado mais uma vez pela sua opinião a essa questão senhora engenheira esta atitude do digamos do executivo em digamos em aumentar produtos alimentares a nível a nível social a nível em teu no país como é que o que despelha o que despelha isso será que é porque é ano das eleições é uma forma de direto ou indiretamente influenciar no rebaixamento do preço da cesta básica como é que encara isso será que é algo estratégico como disse aqui o senhor deputado Sampaio Mucanda qual é a sua opinião sobre isso essa digamos reserva estratégica alimentar Pois bem Leonardo primeiro dizer ao meu companheiro meu compatrioto Antônio que eu não disse que vamos refletir eu disse que temos que pôr em prática a reflexão que já fizemos no ano de 2021 agora referente a questão da reserva estratégica alimentar de referenciar que é uma prática que já já tem desde os primórdios principalmente para quando nós queremos verificar a questão do preço da cesta básica mas a atitude de importação dos produtos para a reserva estratégica é que é uma atitude que para mim deixa a desejar eu me explico para a reserva estratégica precisamos dos alimentos da cesta básica açúcar fuma de milho bombou arroz coxa de frango peixe sal e nós se fizermos uma análise daquilo que é a produção nacional referente aos produtos da cesta básica nós vamos notar que em vários momentos nós temos notícias em todo o país de que como o nosso deputado acabou dizendo muita matéria matéria prima muito produto tem se estragado em diversas províncias e também há províncias que costumam a produzir em grande escala vou dar um exemplo prático a Biocom que é a primeira indústria de produção de álcool açúcar e energia no nosso país para o ano de 2020 ultrapassou as metas e produziu muito açúcar então será que a estratégia que nós devemos ter para o nosso país não deve ser feita para longo prazo quando nós fazemos quando nós governamos um país a pensar de forma curta só para curto prazo não pensamos para médio prazo e não pensamos para longo prazo começam a aparecer essas 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 ações de forma repentina e não pensamos no futuro eu tenho visto depoimentos de agricultores que ficaram insatisfeitos com a forma como o governo trouxe de forma a forma como importou os alimentos da cesta básica que podiam ser supridos por aquilo que é produzido no nosso país para importar fuga de bombom quando nós temos as províncias do Ije Malange as províncias do norte que tem uma produção vasta de por exemplo mandioca existem dados da Expo Malange de 2019 que tratam claramente que Angola na sua produção anual produziu 19 mil toneladas de mandioca em 2019 uma produção que Angola a nível da FAO começa a estar na escala de produção de mandioca muito alta e nós temos visto a partir de programas como Expo Malange agricultores que estão diretamente ligados à área de produção de mandioca então vamos importar mais fuga de bombom ou vamos criar mecanismos de escoamento daqueles produtos que já são feitos já são produzidos no nosso país ou então incrementamos ajudamos os agricultores o que acontece é que o nosso país não consegue produzir numa escala industrial nosso país produz em escalas de agricultura familiar a forma de agricultura no nosso país é mais feita em agricultura familiar do que agricultura industrial e isso permite que a produção nacional não seja para uma escala elevada mas cada província consegue fazer a sua parte mas quando tivermos um governo quando nós tivermos responsabilidade de poder incrementar as ações individuais dessas pessoas que estão diretamente ligadas ao campo nos sonos aráveis que produzem efetivamente aquilo que são os materiais da cesta básica quando nós tivermos que industrializar os nossos produtos da cesta básica por exemplo o tomate quando tivermos que criar uma indústria de produção de massa tomate de tomate pelado o tomate que tiver na matala já não estragar se transformar em produtos que possam ser levados à mesa diretamente para serem consumidos então eu acredito que é uma ação que segundo o executivo vai reduzir o preço da cesta básica a 5% e que vai permitir que as famílias tenham uma compra num preço mais baixo só não entendemos que vai ser como é que vai ser o processo de entrega que vão entregar para os grandes revendedores grandes empresários e baixarem o preço ou qual vai ser o mecanismo que o governo vai adaptar mas se deixa assim entristece entristece porque temos muita 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 matéria-prima a nível do nosso país que se estraga que não chega a casa não chega a mesa não é comum se consegue escoar e então trazemos de fora milho trazemos de fora açúcar trazemos de fora sal quando o nosso país é banhado pelo oceano atlântico é meio controverso mas como sabemos estamos no ano eleitoral 2022 e essa é a primeira de muitas ações que nós veremos para resolver de forma superficial os problemas da população angolana ok muito obrigado senhora engenheira doutor N. Tomé segundo o senhor Eduardo Machado ele que é o coordenador de gestão entreposto aduaneiro disse que no país chegarão daqui em diante dois navios chegarão por semana de 30 mil toneladas a 34 mil toneladas essa atitude é de digamos na sua visão é ou não positiva ou existe algo a mais por detrás de tudo isso doutor não entendi a última sinal ok esta atitude segundo o senhor Eduardo Machado ele que é o coordenador digamos de todo esse processo digamos das toneladas de sua reserva estratégica alimentar disse que por semana chegarão em média de um a dois navios de 30 mil a 34 mil toneladas de produtos alimentares no país na sua visão essa atitude é ou não positiva ou por detrás disso tudo existem digamos questões ainda digamos não bem esclarecidas Leonardo é importante aqui dizer que eu pelo menos tenho dificuldade às vezes em entender a maneira como se tenta resolver os problemas de Angola Leonardo eu já falei aqui há bastante tempo que eu sinto envergonhado sinto mesmo envergonhado e indignado vou vendo 47 anos e nós ainda o nosso discurso gira em torno da comida do arroz do frango da caixa de coxa olha nós ainda não conseguimos resolver o problema básico que é a comida 47 anos Leonardo o nosso discurso ainda gira em torno da cesta básica se nós falamos da democracia que é o grau elevado da intelectualidade humana se nós ainda não resolvemos o problema básico que é a necessidade básica da alimentação como é que nós vamos ter uma 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 democracia plena Leonardo esses navios esses navios só nos dizem alguma coisa Leonardo é aquela política africana do troco da troca do voto pelo arroz Leonardo não estamos a falar o que? não estamos num momento eleitoral Leonardo a primeira medida que o executivo tomou é a suspensão dos direitos aduaneros Leonardo a suspensão é uma medida temporária ela deve ser acompanhada como uma medida estruturante Leonardo suspendeu-se para que fim? para um fim eleitoral? ou por detrás existe uma política que irá que irá evitar com que os produtos da cesta básica nos próximos anos irão digamos correr numa corrida numa velocidade de Mike Tyson de Wilson Bolt não Leonardo são políticas eleitorais Leonardo nós estamos a dizer a questão alimentar ela deve ser tratada com muita com prioridade Leonardo e com uma política estrutural eu até dou um exemplo eu dou um exemplo à União Europeia Leonardo uma das políticas mais importantes da União Europeia é a PAC PAC política agrícola comum é dali onde saiu toda essa força essa robustez europeia Leonardo hoje a Europa é autossuficiente alimentar tem excedente que pode vender em qualquer parte do mundo e nós temos de seguir tem de haver uma política agrícola Leonardo enquanto não haver uma política agrícola mas vamos estar nessa nessa corrida Leonardo como é que você vai criar uma reserva estratégica a depender com bom senso do vizinho Leonardo para que nós adquiramos essas reservas estratégicas o petróleo tem que estar a um preço e que nós tenhamos dinheiro para poder repor enquanto essa reserva irá baixar Leonardo isto é uma brincadeira eu pelo menos eu tenho dificuldade em perceber Leonardo como é que nós como é que nós priorizamos algumas algumas políticas Leonardo eu tenho dito há bastante tempo que em Angola basta nós construímos sete estradas estratégicas que o nosso PIB dá um avanço de 20% Leonardo é só sete estradas estratégicas Leonardo nós temos a África do Sul a Namíbia ao Sul mas nós priorizamos o Congo priorizamos o Luvo mas nós estamos aqui por grandes países a África Sul a Namíbia nós podemos criar ali um outro logístico e poderíamos desenvolver o Sul de Angola Leonardo porque é que nós vamos olhar o Congo o Luvo que só entra postiços cabelos e unhas quer dizer o Congo não produz nada o Congo é um país com seres problemas mas nós insistimos em investir na fronteira com o Luvo que são produtos importados Leonardo nós temos que criar uma estrutura nós temos necessários nós temos que olhar para os nossos processos aqueles que nos agredam valores e nós temos aí a África do Sul nós temos ali a Namíbia ao Sul porque é que não criamos uma estrutura e conseguimos desenvolver o Sul de Angola insistimos em importar produtos provenientes do Congo e o Congo também importa de outras paragens sabemos que o Congo tem ali digamos uma fonte eu não sei como é que são os direitos alfandegários lá no Congo é muito baixo e nós aproveitamos isto a fazer entrar a mercadoria para Angola Leonardo eu digo Leonardo desde o momento que se suspendeu os direitos aduaneiros e desde o momento que se criou essa reserva estratégica a única questão e o único problema que me vem à cabeça é que nós tínhamos aí uma política de substituição das importações a substituição das importações para produzir localmente Leonardo que é o PRODESE o PRODESE quando começam a criar essas reservas estratégicas por intermédio de importações e por outro lado tivemos um programa não é? que atribuía créditos a alguns agricultores para produzir localmente e segundo a informação que tivemos na altura com o atual governador do Banco Nacional de Angola doutor Massano é que já se disponibilizou 11 bilhões de coisa aos agricultores Leonardo informaram-nos dizer o que é? que esse dinheiro foi jogado ao lixo estão a dizer que o PRODESE falhou o PRODESE não teve efeito então começaram a nos dar ali um conjunto de informações porque temos empresas que produzem não sei quantos quilos em Luanda temos isso estamos a produzir e atualmente o nosso presidente ainda numa intervenção sobre ali onde ele disse que a fome é relativa dizia que nós estamos a produzir o grande problema é que não temos o poder de compra as pessoas não têm emprego e não têm poder de compra então se estamos a produzir e nós não temos o poder de compra e como é que está-se a importar mais há uma descoordinância há uma falta de congruência na forma como trazem as informações e só nos leva a crer que Leonardo este governo não tem um programa cero para Angola não tem um programa cero para Angola e é importante que os angolanos tenham essa essa convicção de que é importante que se altere o quadro é importante que se tere altare dê Angola as pessoas capazes Leonardo eu sou a favor da alternância é importante que se introduza novos modelos de administração é importante que nós sintamos também a diferença e é importante também que o MPLA e aqui será um teste para a nossa digamos estrutura democrática é importante que o MPLA vá vá à oposição conviva na oposição saiba viver na oposição este é muito importante Leonardo porque na forma como nos tentam nos tentam governar e na forma como nos tentam fazer a crer que digamos está-se a fazer alguma coisa Leonardo nós eu repito os angolanos já não são aqueles angolanos da literatura do Dodo como a maté os angolanos merecem respeito os angolanos merecem ser tratados com dignidade ok muito obrigado doutor Andy Tomei pela sua opinião e posição sobre concernente essa questão reserva estratégica alimentar doutor Antônio Correia qual é qual é a sua posição e visão sobre isto será que estamos será por ser uma fase de propaganda eleitoral ou mesmo essa medida vai continuar daqui em diante de ponto de vista positivo sem dúvida portanto isso no fundo em termos só para resumir tudo que os colegas já disseram isto é uma medida eleitoral sem dúvida nenhuma não há aqui dúvidas portanto eu acho que é com muita pena com muita pena porque mais uma vez aliás mais uma vez o MPLA o presidente João Lourenço mostrou que não tem não tem visão para Angola portanto não tem ambição não tem um projeto de governação para esse vasto país rico país não é também acho que não percebeu que está agora a governar uma sociedade já com um nível de maturidade aceitável acho que não percebeu isso que nós evoluímos que a sociedade a sociedade civil está a evoluir em todas as dimensões agora esse tipo de medida a gente já sabe a gente já conhece nós já conhecemos isso só mostra que temos um governo perdido temos um governo que não sabe que não sabe o que faz porque numa altura dessa durante os quatro anos de governação teve quatro anos de governação nunca vimos uma governação digamos razoável e agora numa altura de eleições o governo o governo angolano parte para esse tipo de medida quando devia investir a nível interno já é sabido o que produz riqueza é a economia do mercado a diversificação a livre iniciativa do cidadão libertar o cidadão da carga do Estado dar iniciativa era por ali mas esse governo não tem não tem aqui não tem este propósito o propósito o propósito do MPLA é a manutenção do poder portanto eu acho que não temos nada a dizer acho que nós temos que nos preparar mesmo seriamente para remover o partido no poder porque nós vamos andar aqui a refletir todos os fenômenos sociais e políticos do país vamos andar assim e não temos tempo para andar assim porque é o nosso futuro que está em causa não vale a pena o MPLA tem mesmo de sair tem de sair em agosto portanto para portanto podemos também experimentar portanto outra direção e assim o país andar obrigado ok ok muito obrigado doutor Antônio Correia pessoal estamos aqui mais uma vez no programa O Político eu vou continuando repetindo sobre quem tiver aí uma opinião uma pergunta sugerimento críticas sem problemas nós somos democratas aqui podem deixar as vossas questões aqui nos comentários e iremos fazer as vossas questões questões muito breves aquelas questões que os nossos convidados já estão praticamente a comentar ou a falar praticamente não tem necessidade então vão deixando ali as vossas opiniões e ideias nos comentários que nós iremos responder aqui através dos nossos convidados agora entrando numa temática digamos não muito distante deste segundo ponto que nós tratamos aqui sobre a reserva estratégica alimentar recentemente a secretária de estado a doutora a doutora doutora dava ringote ela diz que o executivo vai financiar 500 projetos ligados à diversificação da economia senhor deputado e digamos será que vai a tempo esses 500 projetos ou tudo isso digamos tem a ver mais uma questão estratégica é uma fase delicada é uma forma de digamos de convencer a população de que ainda digamos o governo tem alguma coisa de fundamental e essencial a demonstrar para dizer que o governo não vai a tempo é que eles ainda continuam a sonhar e quase uma forma de alucinação política é que o MPLA vai se perpetuar no poder eles pensam assim portanto pensam que em agosto já ganharam razão pela qual mesmo faltando quatro cinco seis meses ainda pensam que vão permanecer no poder não fizeram uma leitura concreta da situação do país e aquilo que dizia um dos meus colegas do painel o angolano de ontem não é o angolano de hoje o angolano de hoje já não é daquele que acreditava que tudo com a mesma tete dizia muito bem meu colega estava bem atento é verdade significa hoje temos um cidadão tão evoluído do ponto de vista político co-governantes quase a regredir do ponto de vista epistemológico ou do ponto de vista cognitivo há essa discrepância a população está a evoluir do ponto de vista do pensamento mas quem governa pensa que a população está a dormir e isso é que vai fazer vai acelerar a queda do regime não há diversificação de economia não vão há tempo diversificar a economia por razões já evocadas há pouco tempo quando falávamos da reserva estratégica da reserva estratégica ora quem quer diversificar a economia deve adotar uma verba aceitável para o setor da agricultura é só olharmos para o último orçamento de 2022 quanto é que se alocou para a agricultura uma reserva é uma é uma é uma é uma verba irrisória quer dizer do ponto de vista de discurso fala-se da diversificação da economia mas do ponto de vista prático não significa nós precisamos sermos pragmáticos coerentes patriota com vontade de servir o país e não fazermos teatro o que tem se feito é teatro governamental é uma governação teatral e nós não podemos admitir e aceitar de animo leve que alguém faça espetáculos governativos porque ora se o governo fala da diversificação da economia no caso da região sul da Angola em concreto a província do Namib onde o governo não quer posso até mesmo dizer assim apostar na pesca industrial e na pesca artesanal e aqui sai muito peixe o peixe do Namib alimenta a região sul da Angola e mesmo a região norte do país mas mesmo assim ora o governo ainda construiu a academia de pesca e ciências do mar que atualmente é a universidade do Namib para preparar a juventude né tripular ou então pronto trabalhar com os barcos para capturar do peixe temos o instituto Medwell depois temos a academia de pesca e ciências do mar aqui sai muito peixe e o peixe do Namib o senhor pesqueiro no Namib emprega muitos cidadãos entre aquele que vai pescando diretamente o mar aquele que vai descarregando aquele que foi preparado aquele que vai comprando aquele que vai então há uma cadeia de empregos ali é muita gente a conseguir emprego através do setor pesqueiro ora de um lado o governo constrói a academia de pesca e ciências do mar do outro temos o Instituto Medio do Ander vocacionado para pesca e não só e do outro lado o governo aprova aprova projeto de exploração do petróleo no Namib ora o petróleo a exploração do petróleo e o setor pesqueiro no nosso contexto mas não permitam exemplo contrário de Cabinda do Zair o que Cabinda ganhou com a exploração do petróleo construiu-se alguma centralidade em outras províncias o petróleo de Cabinda serviu para construir centralidade em outras províncias menos lá onde saiu o petróleo tanta injustiça serviu para construir estrada para outras províncias vai vai para o Rio vai para o Zair vai para a província de Cabinda para ver as estradas esburadas e o nosso peixe aqui o que decidiu fazer no âmbito da diversificação da economia era olharmos para a agricultura olharmos para o setor pesqueiro e pelo menos o petróleo do Namib pudesse ficar para as culturas as pessoas daí temos nos manifestado constantemente a população saiu à rua com peixe sim petróleo mas mesmo assim o governo do João Lourenço insiste e para vocês não pôr as máquinas aí a explorar e vamos perdendo o nosso peixe daqui a uns 20, 30, 40, 50 anos mas pronto estamos a levantar os sabões estamos a apelar a sociedade e travemos esse projeto de exploração do petróleo mas como o ente lá também já vai saído pelo menos até em agosto quando for a proposição então nós é que vamos diversificar realmente a economia e não esses programas que atrás que temos acompanhado o nosso sistema Ok muito obrigado senhor deputado passo rapidamente aqui a palavra senhora engenheira Niani senhora engenheira fala-se muito da diversificação da economia até porque é uma coisa muito importante para qualquer estado ou país a nível do mundo e assim a secretária de estado veio dizendo recentemente que o executivo vai financiar 500 projetos na sua visão por onde devemos começar exatamente nessa economia Ok Primeiro estamos estamos em 2022 estamos na fase de propostas eleitoralistas já temos que começar assim estamos todos de acordo que os 500 financiamento dos projetos não veio antes de 2022 não veio em 2021 não veio em 2020 veio em 2022 no ano eleitoral e conforme o meu colega o deputado meu colega do painel já disse disse muito bem que nós hoje não temos uma nação que lhes tapar os olhos com esse tipo de propostas nós hoje temos uma juventude um povo atento neste momento se formos à praça conversar com a tia quitandeira com o nosso irmão que está engraxado o sapato e lhe perguntar sobre esse financiamento ele vai dizer não é só mentira minha irmã não diga muito ou seja todos nós temos consciência de que são propostas eleitoralistas só que a questão que se coloca é a seguinte até quando vão passar até trazer estas propostas em tempo eleitoral o que tem pensado eu digo muitas vezes que quem nos governa tem debilitado a nossa educação para pensar que até aqui nós não poderemos fazer essas análises simples sobre o estado do nosso país nós vimos recentemente alguns vídeos nas redes sociais de jovens que foram pagos motoqueiros que foram pagos para uma atividade política e eles diziam nos vídeos de forma clara de que eles só receberam aquele valor porque eles sentem que o valor é para eles também é do país é do angolano mas que eles sabem que para 2022 é necessário a alternância é mais uma proposta eleitoralista e de que não é só não será a primeira nem a segunda estamos na fase eleitoral é bom que não nos surpreendamos com essas propostas porque quem acompanha a política nacional quem acompanha a política da Angola sabe que neste momento também daqui a pouco vão chover casas vão chover projetos vão chover propostas vão chover propostas de financiamento tudo vai acontecer então eu acho que a diversificação da economia passa por um plano de projeto da nação eu não sei do que que se fez do plano de desenvolvimento nacional se há alguma coisa que foi aplicada que foi escrito naquele plano para o desenvolvimento do nosso país e o plano termina já em 2022 e eu não sei do que que se fez daquele plano porque para o desenvolvimento de um país não diversificamos a economia alguns meses antes das eleições gerais do mesmo país esse é um trabalho contínuo permanente e de todos seria uma uma um objetivo principal do quem nos governa visto que na zona sul de Angola temos notado a dificuldade a fome a seca e a fome a seca no sul de Angola não é de hoje não é de ontem é uma questão recorrente quando nós temos muita chuva tem as enchentes quer dizer nós já temos problemas que já são recorrentes no nosso país que não seriam as resoluções não deveriam passar por questões eleitoralistas então eu acredito que é mais uma promessa que se vai juntar a milhares delas que virão detrás dessa e outras que não foram cumpridas nos anos passados outras que também não foram cumpridas nas eleições passadas então só estamos a amontoar promessas umas em cima das outras ok ok senhora engenheira muito obrigado mais uma vez pela sua opinião doutor Antônio Correa a senhora Yanni tocou numa questão que é muito importante sobre o plano de desenvolvimento nacional isto fez-me recordar um outro plano que o governo tinha criado que se chama PAP plano de ação para a promoção da empregabilidade visto que neste plano o governo investiu mais de 58 milhões de euros para poder afiar ou para dar início digamos a esse grande projeto dos 500 mil empregos na sua visão será que visto que esse projeto dos 500 mil empregos que praticamente na prática não se viu quase nada acha que esses 500 projetos agora anunciados pela Secretaria de Estado para a Economia será que vai a tempo visto que os 500 mil empregos praticamente não foi em frente não é possível não é possível neste momento o governo de Angola está preocupado no sentido de manter o poder não é? portanto essas medidas que estamos aqui a falar de entradas de comidas por aí fora é no sentido de desviar o voto não é? portanto isso é um processo isso é um plano de longo prazo que se faz desde a sua tomada de posse quando se ganha quando se concorre às eleições os concorrentes têm um plano de governação que se apresenta ao país então se não se fez durante esses quatro anos de mandato não é agora que estamos na véspera de campanha num ambiente deste que o MPLA vai tentar materializar essas medidas é impossível estar fora de posse até porque estamos a ver aqui um governo praticamente perdido desnorteado não é? a tentar controlar tudo e todos portanto falar de isso tem a ver também com a própria diversificação porque se nós já falamos aqui há bocado que se irmos para ali e que é sabido que se queremos fazer diversificação temos que apostar na agricultura não é? temos que investir na agricultura familiar assim como também na industrial apostar do ponto de vista técnico na agricultura familiar técnico científico apostar com tanto com dar suporte suporte digamos suporte público a esse aspecto e como também na área na área tanto empresarial mas isso tudo isso tudo portanto caiu por terra o MPLA praticamente disse isso do ponto de vista teórico do ponto de vista prático não se viu não é agora isso vai se materializar portanto isso está fora de hipótese eu já não não espero mais nada aquilo que foi dito no passado aquilo que foi a campanha do MPLA que foi que fez parte da campanha as medidas que foram feitas foram eram eram promessas para o povo nesse momento é mesmo para ver se ainda conseguimos desviar o eleitorado nesse momento não é hipótese eu acho que Leonardo aqui o meu apelo mais uma vez é nos posicionar no sentido de remover o partido no poder isso está fora de hipótese ok ok muito obrigado doutor Antônio Correa doutor Antônio fala-se o tempo todo como já dissemos aqui sobre a diversificação da economia tocamos sempre neste ponto mas como disse muito bem o senhor deputado Sampaio Mucanda praticamente no orçamento geral do Estado o setor social recebe uma verba muito baixa na sua opinião no próximo orçamento do Estado quanto o Estado deveria praticamente digamos dar a questão do setor social para podermos digamos termos um crescimento social aceitável Leonardo mais uma vez aqui há um equívoco por parte de muitos que defendem a subida da fasquia que é atribuída ao setor social Leonardo eu tenho defendido muito o grande problema de Angola não são as verbas não é o dinheiro não são as receitas em Angola nós temos um problema de estrutura nós até podemos canalizar 15% do orçamento do Estado para o setor social mas se não temos uma estrutura funcional um check and balance o que vai acontecer são os diretores da escola dos institutos sociais a terem mais carros mais namoradas e mais riquezas é só o número de namoradas que vai aumentar nós temos um problema de estrutura Leonardo nós temos de olhar Angola seriamente nós temos de olhar Angola como um país nós temos que envolver todos nós temos que olhar para a meritocracia Leonardo nós temos que pôr pessoas capazes não é pelo fato de você dedicar o tempo todo no CAP e tem digamos a primosia ou tem a prioridade e até tem o direito ou a legitimidade de ocupar um cargo no governo nós temos de ter cuidado nós temos aí uma estrutura fracassada e se nós começamos a alimentar com mais dinheiro a essa estrutura Leonardo nós só estamos a satisfazer o exvício dessa gente nós temos problemas básicos o problema de estrutura Leonardo eu não acredito eu não acredito que um país que se queira desenvolver Leonardo que pregoa a formalização da própria economia e quando os comerciantes adirem todos abrem contas bancárias e os TPA os pagamentos eletrónicos e para se fazer um pagamento tem que se pendurar por cima do pau tem que começar a esticar a mão para pagar porque não tem rede Leonardo o problema é que nós não estamos a falar de falta de verbas nós estamos a falar de políticas sólidas de uma estrutura é bem verdade se nós aumentarmos a fasquia das políticas do orçamento para as políticas sociais é bem verdade que vamos ver alguma coisa e vamos ver alguma coisa Leonardo é importante que se crie uma estrutura funcional séria não estamos a falar do plano nacional de desenvolvimento Leonardo o plano nacional de desenvolvimento é uma ideia muito séria é uma ideia muito boa para quem digamos pretende desenvolver uma nação Leonardo mas é importante que se envolva todas as forças vivas na sociedade é importante que se faça uma radiografia de Angola e quais são as nossas sociedades e cria-se instituições sérias mas não com um fico da manutenção do poder mas com uma digamos com um objetivo contínuo de desenvolvimento e de realização do angolano e se nós tivemos essa ideia de criar pacto de regimes em que criar obras enormes Leonardo nós temos visto em algumas sociedades em que um governo entra no poder sai um outro e dá continuidade ao projeto do governo anterior porquê? porque é um projeto da nação é um projeto que todos nós ganhamos agora quando nós começamos a mesmo do ponto de vista social começamos a criar estruturas temporárias estruturas simplesmente que têm um objetivo único de mobilizar as pessoas em torno de um partido nós teremos basicamente isto que nós temos Leonardo nós não podemos ver se nós olharmos do ponto de vista e eu tenho defendido muito cá que a educação é transversal Leonardo se nós resolvemos o problema da educação basicamente resolvemos todos os problemas Leonardo nós estamos estamos aqui a discutir das reservas estratégicas alimentares nós estamos a discutir na forma como nós temos de investir na agricultura nós estamos a falar que nós somos um país abençoado temos ali grandes recursos infindáveis para poder implementar para desenvolver a agricultura em Angola Leonardo nós não podemos somente canalizar as verbas para a agricultura nós sabemos que vamos produzir nós temos criar criar canais de distribuição canais de escoamento nós temos que criar a agricultura é a indústria primária ela deve seguir com a indústria secundária e depois com a terciária Leonardo isto é uma sequência isto é um processo e se nós não olhamos Angola como um processo o desenvolvimento é um processo o desenvolvimento não é criar um talatona e depois mostrar lá fora que estamos a desenvolver o desenvolvimento é o somatório da realização de todos os filhos desta terra e se nós queremos olhar ela deve entrar em cadeia Leonardo nós não podemos investir somente na educação eu disse que a educação resolve o problema mas acima de tudo nós temos que criar estrutura que permita ao angolano depois de formado empreender poder caminhar com seus próprios pés e nós eu não defendo somente o aumento da fastia do orçamento geral do estado para o setor social eu defendo uma estrutura Leonardo eu defendo uma estrutura e nós vimos países que tinham digamos verbas muito baixas países muito pobres e nós estamos a ver o Ruanda o Ruanda a desenvolver o Ruanda não é um país apesar de que com muitas reticências eu sei que Kegame também é um homem que está no poder há bastante tempo com muitas reticências mas nós estamos a ver o Ruanda a dar passos de um ano porque aqui há um objetivo pretende-se criar uma nação pretende-se olhar para o homem como centro de todos os problemas e de toda a solução e só assim podemos conduzir agora enquanto caminhamos com essa miopia partidária em que as instituições até do caráter social estamos a falar as escolas estamos a falar outras instituições de caráter social Leonardo em que o diretor lhe foi dado esse cargo por dedicar anos e anos ao CAP ao partido por mais que entre mais dinheiro para esta entre mais verba para este setor Leonardo eu acredito que não não veremos nenhuma nenhuma alteração Leonardo é só alguma alteração provavelmente conforme já o disse Leonardo o que vai aumentar é o número de namoradas números de carro e números de apartamentos dos nossos diretórios Leonardo ok muito obrigado doutor Andy também por essa questão de diversificação da economia terminamos com esse ponto podemos nesse caso avançar eu vou passar a palavra a senhora engenheira Yane porque ela depois da canada tem que sair tem outros compromissos por isso vou passar a palavra a ela senhora engenheira no discurso de ontem o presidente da república o general João Lourenço disse que a Unida não está preparada sozinha para as eleições por isso recorreu digamos a coligações qual é a sua visão sobre isso a Unida está ou não preparada para governar o país Leonardo desde sempre a Unida mostrou que está preparada para governar o país disso não temos dúvida a questão da frente patriótica unida é uma questão de pensamento para quem imagina nação estado feito com todos os angolanos e não de forma individual desde o início a Unida sempre optou por questão de frente patriótica unida sobre junção de ideias para alcance de um objetivo não é a primeira vez nos livros do velho Jonas nós temos claramente pautado as ideias sobre união de forças para alcance de um objetivo então então nós hoje como partidos na oposição nós temos uma missão de trazer a alternância é uma missão que já não é uma missão de um partido político é uma missão da nação é uma missão dos angolanos porque quem sofre todos os dias quem passa mal todos os dias são os angolanos e eles precisam de um novo governo depois de 46 anos de má governação porque o meu colega Andy disse muito bem nós em 46 anos ainda estamos a discutir questão de alimentação reserva estratégica o pão que não chega à mesa do angolano o feijão que não chega o angolano que tem que comer rato é assado o angolano que se calhar só tem que fazer uma refeição por dia porque não consegue fazer três refeições por dia então nós estamos numa situação o nosso o nosso país entrou numa situação que precisa de vários atores que juntos pensem país isso não significa que a oposição nesse caso o partido em que eu faço parte unita não esteja pronta para o desafio com o MPLA que é o partido que governa agora porque nós temos visto de várias formas que tipo de personalidade tem o engenheiro Adalberto Costa Júnior que é o presidente da UNITA que foi eleito novamente pelos militantes da UNITA então isso não é uma questão de medo de afronta ou alguma coisa isso é uma questão de nação chegamos à conclusão de que o país precisa de fazer essa mudança e essa mudança é para o bem de todos e o bem de todos significa que aqueles que quiserem que essa mudança que essa alternância ocorra aqueles que também querem o melhor para Angola façam parte não é mal nenhum unir forças eu digo muitas vezes que nós precisamos tirar exemplo de países sobre desenvolvimento nós precisamos tirar exemplo de países que mostram claramente que a oposição pode fazer alguma coisa e que quando há alternância do poder nos outros países nota-se uma mudança no estado do desenvolvimento dos países então eu acredito que é só mais uma falácia é mais uma forma que o presidente da república tinha que usar para falar à imprensa porque é a forma dele normal de falar às vezes sem uma sem ser muito cuidadoso e tudo mais mas é só isso não temos muito a comentar os números indicam quem acompanha a política angolana sabe o quanto a UNITA está pronta para esse grande desafio mas a UNITA não é egoísta e a UNITA tem noção do estado que está o nosso país e sabe qual é a necessidade da alternância e sabe que precisa de outras pessoas de outros atores para juntos trabalharmos porque a nação não se faz com algumas pessoas se faz com todos então quando nós tivermos consciência que a nação se faz com todos então nós não vamos ter esse pensamento de que união de forças é por fraqueza muito pelo contrário ok muito obrigado senhora engenheira visto que tem que sair eu gostaria que deixasse algumas palavras ou considerações finais por sua parte visto que tem que sair eu estou aqui acompanhar também pelo meu computador e eu vi uma pergunta do Mano José é isso e eu gostaria de dar o meu parceiro já que eu tenho que me ausentar da live o Mano pergunta podes fazer a pergunta que eu estou aqui já também fica à vontade fica à vontade eu estou a gostar disso vai vai fica à vontade ok muito obrigada o Mano José faz uma pergunta para a oposição e pergunta se basta ter um programa político de governação ou se precisamos fazer mais alguma coisa visto que temos uma sociedade que ainda não sabe diferenciar entre o partido e o governo e tem medo de alternância por pensar que é o fim de tudo se há estratégias para mudança de consciência eu quero dizer ao Mano José que a estratégia para mudança de consciência já começamos há muito tempo as lutas para o desenvolvimento e crescimento de uma nação não depende simplesmente dos partidos políticos depende de todos os atores que estiverem envolvidos no país e nas questões políticas nós tivemos ações a nível do país que nós antigamente víamos que as pessoas que manifestavam os ativistas eram muito muito reduzidos eram muito poucos porque as pessoas tinham muito medo o medo anteriormente era maior que agora então a mudança de consciência é feita aos poucos quando os próprios agentes praticantes da política nacional começam a estar dia após dia em contato com o povo e com a realidade do povo antigamente para falar de política a juventude sentia medo e os nossos mais velhos diziam não, não fala política não sei o que o regime e tudo mais tu vai ser cobrado vai ser sancionado mas nós fomos vistos que por causa do medo nós arrastamos uma questão que poderíamos ter resolvido muito antes então a mudança de consciência começa a ser feita por nós próprios quando dia após dia nos deparamos com situações e que como humanos sentimos na nossa pele que precisamos mudar a situação do nosso país começamos a passar informação na mudança de consciência um para com o outro claro que como partido político também tem a sua missão e já o tem feito e vai continuar a fazer porque nós precisamos que a população nós precisamos que a nossa nação que os nossos irmãos entendam a necessidade da alternância que entendam a diferença de partido político e governo que entendam que quando se faz a alternância num país não é o fim do mundo que as mudanças são necessárias para o desenvolvimento e que em todos os processos da nossa vida é necessário que haja mudanças para o alcance do objetivo muitas vezes quando queremos desenvolver algo na nossa vida profissional na nossa vida pessoal se nós temos tido atitudes que não nos levam ao alcance desse objetivo mudamos as nossas atitudes para alcançar o objetivo o que significa que a alternância é um dos métodos que pode ser utilizado e será utilizado temos fé nisso para que as pessoas comecem a notar uma outra forma de desenvolvimento e vivência no seu próprio país então o trabalho de mudança de consciência deve ser feito por todos nós nas nossas famílias nos nossos meios nos colegas na escola no trabalho todos nós precisamos fazer isso porque nós temos um país que precisa de mudança que precisa de alternância que precisa desenvolver até aqui estamos sempre a lutar com comida com falta de água com falta de energia estamos sempre quer dizer há zonas que não chegou habitação mas chegou a bandeira do partido político há zonas que você chega você não acredita que é Angola que vive com aquela situação então se somos angolanos e sentimos que precisamos trazer a mudança somos nós que vamos ser os agentes da mudança de consciência nas nossas casas toda a gente que tiver a ver esse live que tem acompanhado a interação dos nossos irmãos que estão aqui e os nossos irmãos têm falado muito sobre isso então é o momento de nós próprios sermos agentes porque as mudanças se fazem com todos nós não com um grupo específico eu quero agradecer ao convite que me foi formulado infelizmente não vou poder ficar convosco até o final do encontro mas para mim foi sim é importante está mesmo já de saída mas eu queria rebater também aquilo que disse e é importante que eu leve essa mensagem à unita não é que Angola Angola é uma república e não é um partido e é isto que os partidos têm de ter em mente que só se muda Angola com o envolvimento de todos porque eu tenho dito e no princípio eu disse que Max Weber definiu o poder como a capacidade de influenciar a conduta de outra é importante dizer que Angola não sendo um partido é uma república esse poder manifesta-se por intermédio das instituições e é nas instituições onde encontramos Angolano as instituições devem ser apartidárias são as instituições que eu tenho poder de influenciar a conduta se nós estamos a dizer mudar a mentalidade não se muda a mentalidade com o seminário metodológico sobre mudança de mentalidade como a outra senhora tem feito é por intermédio das instituições como por exemplo a instituição polícia a polícia se tiver a trabalhar e apresentar-se como uma polícia republicana nenhum angolano irá a Dambaya nem o taxista porque ele sabe as consequências Dambaya que dará é ali que essa instituição por intermédio do poder que detém influencia a conduta do cidadão de forma positiva só assim podemos mudar a consciência é por intermédio de outras instituições que estão ali que detêm o poder para que nós funcionemos em sociedade para que nós agimos em sociedade para que nós protejamos os direitos dos outros agora quando nós entendemos que a mudança será feita por intermédio de um partido sem a envolvência de todos eu lhe digo que devemos cometer o mesmo erro que esta senhora está a cometer não se muda mentalidade a pensar no partido muda-se mentalidade a pensar na república muda-se mentalidade a pensar nas instituições dá liberdade às instituições por as instituições a funcionar a favor por as instituições a funcionar com o intuito único de realizar a própria população os cidadãos somente assim poderemos desenvolver uma sociedade agora quando nós pusemos as instituições a servir o partido é isto que aconteceu é isto que acontece é isto que temos nós temos hoje uma nós temos hoje uma sociedade e umas instituições com instituições partidarizadas com instituições digamos que perdem o seu fico com instituições que têm vocações para resolver os problemas da sociedade mas preferem digamos estar ao serviço do partido porque a mudança de mentalidade só é possível quando nós usamos a nossa autoridade os pais em casa se tivermos o apoio das instituições irão fazer um bom serviço nunca se muda a mentalidade por exemplo quando acontece em Angola algumas meninas de 16 anos engravidam e não têm nenhuma presença do Estado essas são abandonadas não é assim que se muda a mentalidade a mentalidade tem que se mudar por intermédio das instituições as instituições vocacionadas a áreas sociais devem fazer o seu trabalho e não devem fazer um trabalho de militantes tem que fazer devem servir à república e é isso que se pretende é importante que os partidos entendam que Angola só se muda com a envolvência de todos certo Manuende se notou a pergunta que não foi colocada foi como oposição e como oposição sentar na liderança para que coordene as instituições porque disse e disse muito bem então o nosso trabalho é diretamente ligado à mudança de consciência por aqueles que são os atores que estão perto de nós agora como instituições isso é trabalho de quem governa no seu plano de projetos poder implementar a questão da mudança de consciência eu digo muitas vezes que a sociedade é educada de forma cívica quando nós temos o acompanhamento das instituições eu às vezes fico admirada quando alguém que conduz um grande carro por exemplo um BMW um Ranger Rover abre o vidro para deitar lixo pela janela sendo que ele poderia guardar o lixo o lixo no carro esperar no momento para depositar no contentor então como é que eu vou dizer a essa pessoa que está praticamente da elite e faz isso e tem essa atitude se eu tiver uma instituição ligada à área de higienização saneamento básico que faça o trabalho correto e vigie então eu vou sancionar esse indivíduo que tem essa atitude e posteriormente pela sanção que ele tiver que sofrer já não voltará a repetir essa prática então estamos de acordo e eu concordo com o que o Manuende disse e eu vou levar essa informação porque Angola não se faz com algumas pessoas fazem com todos e todos os atores que sentem vontade de contribuir pela nação isso que nós estamos a fazer aqui essa live é uma forma de contribuição eu às vezes digo que destas nossas lives têm saído ideias que podem revolucionar o país as lives que todos os jovens às vezes fazem a nível das suas páginas individuais a nível da turvisão se forem aproveitadas as resoluções que saem desses encontros podem ajudar no desenvolvimento do país mas o problema é que a ignorância de quem nos ouve e achar que é o dono da razão e que não precisa do auxílio e ajuda de ninguém continua a ficar simplesmente a ouvir o que os outros atores têm a dizer e não contribui e não acaba contribuindo para o nosso país eu agradeço sinceramente pelo encontro pedir a agradecer também a organização e deixar uma mensagem para os nossos internautas de que há uma necessidade de todos nós sermos agentes da alternância e nós seremos agentes da alternância quando sentirmos na pele a necessidade de fazermos o bem não somente para nós mas pelo nosso próximo o que acontece é que a nossa sociedade começou a ser construída para que cada um olhasse para o seu umbigo cada um olhasse para o seu eu para a sua família para o seu bem-estar esquecer-se dos outros por causa dessa forma de construção hoje nós temos pouca empatia com o nosso irmão que está a sofrer temos pouca empatia com aquele que está na rua para ajudar alguém temos dificuldade então a necessidade de desfazermos esse pensamento do eu 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 e começarmos a pensar nós e a mudança de consciência a alternância política nos levará a pensarmos em nós em nós todos e não a pensarmos de forma individual então todas as ações que tivermos que fazer não pense em si como pessoa pense na nação porque se não se anteriormente alguns atores tiveram que se reunir para a independência do país acredita não pensaram em si próprios pensaram no país eu preciso livrar o meu país do colonialismo para que o meu país comece a andar por meios próprios então nós hoje vamos pensar precisamos de alternância para que o país comece a desenvolver muito obrigada a todos boa continuação e estamos juntos ok ok muito obrigada senhora engenheira Ariane Yane pela sua disponibilidade e participação com o nosso programa O Político obviamente iremos contar com a sua participação nas próximas ocasiões muito obrigado e continuação de bom trabalho obrigada boa continuação ok digamos tivemos aqui essa questão ligada a questão do discurso do senhor presidente proferido ontem dizendo que a Unita a Unita não está preparada para concorrer às eleições sozinha por isso recorreu às coligações é a mesma questão que eu faço ao senhor deputado Sampaio Mucano senhor deputado será que a Frente Patriótica Unida está ou não completamente preparada para fazer a alternância digamos do poder em agosto começando pelo discurso do presidente da república em tentar minimizar a Frente Patriótica Unida direto ou indiretamente ele reconhece o poder a força pelo que essa Frente Patriótica está a implementar ou então a força que esta Frente Patriótica tem ninguém atira pedra a uma árvore ou então a uma árvore que não frutifica só o simples fato de ter abordado sobre este assunto sem referenciar outros partidos políticos na oposição é sinônimo de que a Frente Patriótica veio mesmo para a alternância do poder e conforme disse a colega Nhan que este pensamento é antigo começando pelo doutor Jonas Savindi outros atores políticos sempre falaram da união e se virmos muito bem a própria sociedade civil concretamente os acadêmicos os acadêmicos têm vindo ao longo desses anos a exigir dos partidos políticos união e eu gostei bastante a abordagem do meu colega do painel ou se não estou em erro é o colega Ed que pronto traz faz uma abordagem de uma forma desapaixonada de uma forma despartidarizada dá-me a entender que ele é membro da sociedade civil ele faz uma análise imparcial e isso é mesmo assim pronto nós defendemos se calhar o lado e em alguns momentos se calhar com um certo excesso mas pronto fazemos parte de partidos políticos de organizações políticas e as organizações têm esta vocação de assunção de poder é bem verdade que depois da assunção do poder tem de governar com todos e então a frente patriótica tem esta vocação é resultante da exigência da sociedade civil e principalmente dos acadêmicos porque chegou-se à conclusão que uma única força política não conseguiria retirar o regime do poder e era necessário grandes patriotas indivíduos comprometidos com os interesses sublimes da nação pudessem se unir sensibilizar envolvendo a sociedade civil porque no princípio pensava-se que era a tripartida tripartida implicava ser três partidos não isso não é tripartida é frente patriótica unida porque longe de partidos políticos tem a sociedade civil e muitos poderão notar isso quando a frente patriótica for governo teremos ministros governadores administradores e também teremos deputados portanto que não são militantes de partidos políticos não são militantes de partidos políticos a própria unida a unida melhor dizendo na sua lista de deputados nas legislaturas passadas até na legislatura vigente portanto fez ou faz parte cidadãos que não são militantes deste partido pois embora a unida em alguns momentos teve azar de colocar na lista indivíduos que depois viram contra eles começam a ir a morder e viram pronto é uma questão de ingratidão política isso acontece às vezes o regime infirma para certos indivíduos naquele momento que ele passa a ser da capa de sociedade civil é um bom advogado é um bom analista político pegam nele colocam na lista depois a guerra começa de dentro para fora é para dizer simplesmente que mesmo nesta frente patriótica é preciso sabermos selecionar com que cidadãos vamos trabalhar para não termos problema daquilo que aconteceu na casa CE daquilo que aconteceu ou está a acontecer na UNITA é que indivíduo que era bondoso no princípio depois virou-se quase pronto não posso invocar aí outros exemplos se calhar vou invocar um adjetivo pejorativo depois cria algumas situações mas portanto trata-se de uma ingratidão política portanto os cidadãos estão alcançados ou estão alcançados de partidos políticos satélites nesse país vão surgindo partidos ao longo desse tempo como cogumelos para poder atrapalhar o eleitorado portanto o cidadão já deu conta a disputa política desta vez não quer dizer que estamos a monopolizar estamos a fazer uma abordagem de uma forma excessivamente político-partidária mas querendo ou não a disputa política vai se fingir entre o MPLAI e Frente Patriótica unida não estamos a dizer que os outros não existem existem mas que se organizem porque desta vez os holoportos estão ligados entre MPLAI e Frente Patriótica portanto a Frente Patriótica está à altura de ganhar as eleições pelo trabalho que está a fazer pela máquina conforme está a ser preparada mas aquilo que diz o nosso Negaed é preciso que não se partidarizem não se pense que Angola é de um partido político mas Angola é de todos os angolanos olhemos para os interesses sublimes da nação não caiamos no erro de substituirmos a ditadura por uma outra ditadura ou simplesmente a ditadura por uma outra roupagem mas realmente venhamos venhamos ter um governo ou uma governação sustentável uma governação inclusiva uma governação que olhe para os interesses sublimes da nação com o lema de servir Angola e os angolanos chega da partidarização tanto das instituições e como das consciências dos cidadãos portanto vamos ao encontro dos cidadãos vamos mobilizar os cidadãos para que votem bem e votar bem é votar na alternância mas que pelo menos este governo seja mesmo este governo que já referenciamos a votar ok muito obrigado senhor deputado Sampaio Mucano doutor Antônio Correa digamos a frente a frente patriótica unida visto que praticamente como disse o senhor deputado é algo muito inclusivo mesmo digamos membro da sociedade civil poderão caso ganhe a frente patriótica virão a ser deputados ministros governadores e aí em diante nesse momento qual é a estratégia segundo segundo o doutor Antônio Correa que deve ser aplicado para que isso torne uma realidade visto que temos há muitas críticas sobre contra a CNE e o Tribunal Constitucional pode repetir a pergunta se faz favor Leonardo digamos visto que a frente patriótica unida digamos praticamente inclui todos não como disse bem aí o senhor deputado Sampaio Mucanda membro da sociedade civil membro religioso e tudo mais membro partidário etc etc mas quais serão os desafios na visão do doutor Antônio Correa desafios ou estratégias que a fé deve aplicar ou colocar em prática para que isso torne uma realidade de chegar ao poder visto que os partidos políticos almejam o poder essa é a finalidade dos partidos políticos e tendo que ao lado disso tudo temos uma CNE que muitos criticam que muitos não confiam não depositam confiar a CNE ao Tribunal Constitucional quais são os desafios para poder ultrapassar tudo isso e a fé que se tornar a poder na visão do doutor Antônio Correio bom a estratégia está definida acredito que os mais velhos definiram uma estratégia para chegar ao poder portanto a estratégia não se revela mas podemos cá dizer em poucas palavras nós temos em princípio isso é conhecimento do público do que a lei tem sempre independentemente da máquina que o partido no poder montou do ponto de vista da orgânica do ponto de vista da lei eleitoral há sempre brecha nós temos a questão por exemplo dos delegados de lista embora tudo virar para a Luanda mas nós queremos os delegados de lista e esses delegados de lista também vão ter um papel fundamental naquela zona e também não só nós teremos também portanto dentro da própria CNE começários ligados à frente unida com uma postura mais patriótica mais séria e com alguma responsabilidade e também há outras situações que não vale a pena aqui adiantar que fazem parte dessa estratégia que a seu tempo portanto o país vai conhecer portanto isso está tudo montado portanto estratégia e estratégia não se pode tanto avançar mas em poucas palavras é mais ou menos assim só devo dizer à sociedade civil que é preciso ter fé preciso acreditar de que a mudança portanto vai ser uma realidade independentemente da blindagem que o país que o regime está a fazer na máquina do Estado mas a forma de contornar portanto os mais velhos também não estão a dormir para poder portanto contornar todas essas artimanhas que desde 92 o MPL nos habituou portanto a este tipo de coisas não é? isso está a ser estudado está a ser avaliado e cada ponto tem uma resposta não é? como disse a bocada as estratégias não se revelam mas a estratégia é bem definida e uma delas é esta que a bocada partilhei que é a questão do delegado de lista e temos também a questão da própria CNE dos comissários que estão a nível deste órgão e também nem só isso também é público a sociedade civil vai desenvolver um papel fundamental nesse processo assim como se disse que a Frente Unida é a justão de toda sensibilidade todas as matrizes filosóficas sociológicas religiosas por ali fora todas as sensibilidades então é o país no fundo é o país no seu todo não é? ela vai ficar sozinha o país o povo vai ter uma função fundamental nesse processo de que? de supervisionar esse processo votou ficou ali vota não vai para casa não vai comer pião não vai tomar água fica ali traz já o seu bidão votou vamos esperar o resultado como aconteceu o modelo da Zâmbia o povo vai participar isso a seu tempo a direção da Frente Unida vai partilhar alguns aspectos dessa estratégia e o resto é muito profundo é na hora H obrigado ok muito obrigado mais uma vez doutor Antônio Correia estamos só para dizer nós estamos quase chegando ao fim do nosso programa de hoje mais uma questão ou duas vamos então encerrar aqui o nosso programa está sendo um bom debate aqui com o senhor deputado Sampaio Mocanda o doutor Enio Tomé doutor Antônio Correia também tivemos a secretária-geral adjunta da Jura a senhora engenheira Ariane que teve que nos deixar por seus compromissos também a quem eu agradeço muito pela sua participação aqui no nosso programa contamos mais com a presença de mais outras mulheres ligadas à política para poderem dar também o seu contributo é muito importante visto que a Angola faz com todos então é nosso dever patriótico e moral contribuímos com aquilo que é possível então essa aqui é a nossa missão contribuir cada vez mais para o nosso país crescimento desenvolvimento do nosso estado então se alguém tiver mais uma uma pergunta pontua pode deixar aqui nos comentários porque estamos quase terminando o nosso programa de hoje estamos falando sobre complexidade política e sociais e eleições de 2022 ok doutor Enio Tomé estamos a falar sobre questões de ligar também às eleições às eleições gerais de 2022 como é que encara como é que encara digamos em um caso que venha a acontecer digamos que os dois congressos tanto do MPLA e do Congresso da Unita sejam digamos impugnados pelo Tribunal Constitucional será que nesse processo a FEPO praticamente acabaria com a impugnação do Congresso da Unita Leonardo essa possibilidade se foi se foi discutido muito não é em que havia aqui uma tentação de impugnar ou seja o Tribunal Constitucional de aprovimento da solicitação da impugnação do Congresso da Unita e do MPLA para retirar Adalberto da Sena e volta então o Congresso anterior de Samacuva e volta o Congresso anterior de João Lourenço e assim João Lourenço irá concorrer com Samacuva eu não sei se houve aqui algum parto nos bastidores mas também a forma como essa passagem repentina de Samacuva a liderança da Unita nos deixou assim algumas pulgas na orelha não sabíamos mais de que lado estava o mais velho mas se realmente houver essa decisão por parte do Tribunal Constitucional será será mais uma vez digamos um tiro nos peixes por parte do nosso presidente se esteja a dar esta orientação à juíza a venerada juíza do presidente do Tribunal Constitucional para que digamos dê provimento à solicitação de impugnação dos dois congressos porque aliás o João Lourenço sabe muito bem que quando concorreu a presidência concorreu com cabeça de lista e não era presidente do MPLA e se falou muito da vicefalia a vicefalia e em que digamos há essa possibilidade e se tentar empurrar digamos aqui vai ser um jogo de instituições usar as instituições a serviço do partido e isso não fica lá muito bem para quem apresentou-se como reformista e queira digamos criar um ambiente de negócio propício que atraia algumas empresas no nosso solo e que possa criar os taxos de 500 mil empregos nunca vai chegar a nem os 100 mil empregos porque aliás o direito o privado do direito é fundamental a segurança jurídica é fundamental para que os os empreendedores estrangeiros investimentos externos cheguem a Angola porque eu não vou para uma república investir o meu dinheiro que depois venha ali grupos atacar o meu caminhão de saco de arroz e quando eu ia na justiça a justiça recebe orientação superiores para decidir sobre uma matéria da qual eu sei que tenho direito e tenho razão mas a orientação superior decida ao contrário a justiça não pode ser usada para conflitos partidários é importante que as pessoas sejam porque nós estamos a dar um sinal muito negativo aos investidores e se este caminho que João Lourenço pretende seguir eu acho que João Lourenço terá um fim pior que Eduardo e Santo eu tenho pena tenho pena mesmo dos nossos dirigentes eu tenho pena deles porque a esta hora Eduardo e Santo está no Miramar sozinho sozinho na sua casa grande à volta de milhares de luxos mas está sozinho e provavelmente se tivesse feito o melhor essa hora estaria na ilha beber uns copinhos e os angolanos a rirem com ela o senhor fez um bom trabalho mas agora está lá fechado no Miramar e este é o fim infelizmente este é o fim dos nossos dirigentes que insistem insistem a melhor fortunas a custo da pobreza dos seus dos seus cidadãos isto é um erro é um erro grave porque nós estamos assistindo e assistimos o senhor Amiga da Tizé e Isabel dos Santos por mais dinheiro que tenham mas não podem entrar em Angola estão com saudades de Angola Angola cuia então nós vamos assistir também provavelmente o mesmo fim com os filhos de João Lourenço tenham vergonha e façam diferente sejam patriotas sejam republicanos sejam homens sérios que estão comprometidos com a causa nobre de se vir agora os angolanos sejam homens íntegros porque aliás o nosso presidente João Lourenço é importante aqui dizer e eu já ainda tive uma conversa aqui com o doutor Correia o João Lourenço aponta a sua digamos a sua chegada ao poder os melhores discursos de João Lourenço foi no tempo da vicefalia no tempo em que não era presidente do MPL e deixou deixou a posição de rastros a sociedade estava a sociedade toda estava girou em torno ou serrou fler em torno do presidente então João Lourenço tinha aqui possibilidade de fazer história em África errou errou deixou crescer já era um monstro deixou crescer Aldalberto porque Aldalberto cresceu pelos gafos de Eduardo Santo Eduardo Santo tirou de cena de João Lourenço João Lourenço tirou de cena aquele que é o maestro o maestro da política angolana que é Manabel Chivucovucu tirou de cena a Manabel Chivucovucu pensando que tinha toda a legitimidade e toda a área aberta para poder escorrer mas só que pronto fez crescer Aldalberto que também agora apresenta ser um maestro um maestro até já alguém lhe chama de mestre da política angolana deixou crescer Aldalberto e agora faz de tudo para combater Aldalberto é só para dizer que tudo que esse regime tentar terá sempre uma resposta à altura terá sempre uma resposta à altura porque é importante dizer que a sociedade a sociedade nós não somos quer dizer nós não somos da UNITA nós não somos da UNITA até por mais que podemos apresentar-se como membro de uma força partidária mas Angola está acima de tudo Angola está acima de tudo e nós vamos apoiar o partido que nos apresenta melhores propostas para governar Angola porque já demos Angola há 20 anos a um partido que ainda insiste a dizer que está a fazer mas não estamos a ver nada estamos a morrer de fome mas ele diz que não estamos a morrer de fome mas vamos a entender então quer dizer nós temos que dar a outras pessoas pessoas sérias e é importante dizer que o tribunal constitucional hoje como todo angolano mesmo aqueles que são leigos em matérias de direito o tribunal constitucional é um é um comitê de especialidade do partido no poder e aquilo quem duvida é para pronto se espera tudo mas eu tenho a certeza que aquelas pessoas que estão comprometidas com Angola e os angolanos têm sempre uma resposta à altura ok muito obrigado doutor Andy Tomé estamos mesmo no fim do nosso programa este último ponto aqui da nossa live de hoje senhor deputado Sampaio Sampaio Mucanda quanto à questão das eleições como é que devem ser controladas as eleições será que essa ideia é de acordo com a ideia do doutor Andy Tomé digamos no dia do ato do voto é votar e estar aí a controlar acha que isso é suficiente primeiramente subscrevo a decisão do colega Andy Tomé portanto há esta necessidade no âmbito da fiscalização efetiva para que de facto o voto do cidadão se reflita nos resultados que vão ser anunciados pela CNL por outro lado é preciso que os partidos políticos e a sociedade civil em função dos cadernos eleitorais anteriores é que já se sabe onde vão ser as mesas porque a alteração vai ser apenas de 5 10% significa que se não conseguimos cobrir todas as mesas nas eleições passadas e fruto dessa experiência que ganhamos é chegando o momento dos partidos políticos e a sociedade civil andarem já onde funcionaram as mesas anteriores formarem já os delegados de lista e a sociedade civil também ter consciência ou no âmbito da sensibilização que políticas públicas mal traçadas mal aplicadas e não avaliadas tem consequências diretas não só na vida dos políticos como também dos cidadãos em geral então temos que ter essa responsabilidade que a má governação portanto não afeta apenas os políticos mas todos os cidadãos então diante dessa realidade temos que sensibilizar a sociedade civil temos que sensibilizar não só os próprios militantes de partidos políticos portanto para que consigamos fiscalizar votou controlou voto votou controlou portanto é preciso prepararmos já o nosso panel e ficamos ali a contarmos histórias não é para perturbarmos os trabalhos não ficamos uma distância de 100 metros ou 200 metros contamos aí histórias e tudo enquanto lá estão a contar os nossos votos no fim é saber que para pronto cada delegado de lista vai levar uma ata vai levar uma ata vamos ter uma CNE paralela um escrutínio paralelo antes da CNE esse do MPLA anunciar os resultados aquela CNE do povo começa já a anunciar e então os partidos políticos em função dos dinheiros que vão receber dos cofres do Estado também devem angariar fundo de outras organizações se a lei permitir vamos ler os meandros da lei para que tenhamos o que tem feito com que em algumas mesas aconteça a fraude é a logística tem havido fraqueza da parte da logística principalmente da parte dos partidos políticos na oposição porque naquele momento que o delegado de lista porque em alguns momentos também os partidos políticos na oposição recrutam delegados de lista que não são militantes e se for da sociedade civil não são daqueles da sociedade civil séria é daqueles que vêm ali apenas para agariar aí os 5 mil 10 mil ruanzas não é preciso mobilizar as pessoas comprometidas com os interesses da nação mas temos que perceber também essas pessoas precisam de comer precisam de beber uma água então os partidos políticos devem mobilizar recursos financeiros e a sociedade civil para preparar a logística suficiente porque um indivíduo que já não é militante foi só encontrado na rua como delegado de lista é bem verdade quando for 12 horas para sentir fome e o regime tem alimentação suficiente manda o indivíduo comprar pão numa cantina e naquele momento trocar as urnas desta vez temos que ser visionários para que isso não aconteça constatou-se também nas eleições passadas que o regime oferecia feijoada aos delegados de lista da oposição e esses dormiam não sei aquela feijoada se punham o que punham o que o delegado quando se espantaram as atas já foram assinadas só falta a vez dele é acordar o camarada assina a favor leva a ata para o partido político desta vez temos que formar bem os delegados de lista mas formar providenciar recursos logísticos para que eles comam bebam e depois os demais que não são delegados de lista ou poderíamos chamar de delegados de lista à distância são daqueles que vão ficar aí a contar anedotas em tudo quem tiver batuque deles se tiver lá no mato fica aí a tocar para animar só sair dali quando as atas estiverem prontas e a CNN foi anunciar que ali a frente patriótica teve por exemplo de mil votos teve oitocentos votos portanto outro partido não sei qual é teve lá uns dois votos e o MPL teve lá uns cem pelo menos então em função disso teremos esses resultados que serão divulgados só assim que vamos conseguir que dar o regime aquilo que o compatriota Correia dizia as leis também deixam sempre uma brechazinha e a brecha que nos deixaram é conseguirmos cobrir todas as assembleias por delegados de listas sensibilizarmos todos os cidadãos depois do voto estar à distância de 100 200 metros até quando terminar a votação termos a nossa ata portanto e depois outro elemento os partidos políticos devem ter uma base de dados e criar mecanismos quando se falava de logística comprar telefones em perfeitas condições naquele momento de ter a ata tira já fotografia manda logo na base de dados então antes de levar diretamente para o partido no Andajá a CNL da Frente Patriótica deve tomar já conhecimento que lá no Caíndi no município do Birei província do Namíbe lá a Frente Patriótica ganhou porque é desta forma que vamos quitar o regime Ok muito obrigado senhor deputado Sampaio Mucanda por este ponto ou questão pontual Doutor Antônio Correia será que todas essas medidas que foi dito aqui pelo senhor deputado também pelo doutor Enio Tomé será que direto ou indiretamente iria pressionar a CNL a ser a fazer Desculpe Mano Leonardo 40 Desculpe Desculpe Olá o meu telefone descarregou e então tinha que encontrar outro alternativo por isso que está a parecer aí uma escuridão da Alepa desculpe pela qualidade das imagens mas o importante é que estamos a fazer revolução e a lutarmos para a alternância agora quantas condições isso quando tivermos no governo obrigado senhor deputado não tem nenhum problema eu pessoalmente estou a ver muito bem está tudo tranquilo não tem nenhum problema e como o senhor deputado disse muito bem o mais importante é que estamos a falar não dá digamos a sentir aquilo que eu tenho que eu associo ok 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 Doutor Antônio Correia não sei se percebeu a minha questão pode voltar a repetir peça desculpa não não tranquilo tranquilo não tem problemas eu disse que perguntava eu será que essas essas medidas aqui apresentadas pelo senhor deputado Sampaio Mucan também pelo doutor Andy Tomé sobre o controle dos votos das eleições será que direto ou indiretamente iria pressionar a Sene a fazer corretamente o seu trabalho sem dúvida sem dúvida apesar que como já disse aqui não é a Sene vai trabalhar contra a vontade da vontade coletiva não é mas nós vamos tentar contrapor essas medidas que foram aqui partilhadas pelo doutor do doutor do doutor do doutor Sampaio portanto são medidas que vão ajudar de alguma maneira a poder inverter porque a gente sabe que a CNE sempre contrariou aquilo que era aquilo que é a vontade coletiva da maioria no fundo é a CNE e a presidência e outras que definiram sempre o futuro da Angola mas dessa vez nós é que vamos definir independente para além desses aspectos que o doutor disse e o doutor Sampaio também partilhou obviamente ainda há umas mais profundas que eu disse isso já tanto quanto da já do âmbito da própria da própria da própria frente unida dos mais velhos não é portanto já é um segredo aqui outras coisas muito mais profundas porque eu preciso não esquecer que a frente unida para além da sociedade civil tem alguns elementos do MPLA também vão fazer parte desse processo então é preciso ter em conta isso quem é que vai também poder dar aqui uma mãozinha na altura da verdade portanto é muito é muito é muito profundo essa questão estou de acordo com o doutor Ok e terminou o raciocínio doutor Antônio Correia sim, sim terminei Ok, ok muito obrigado doutor Antônio Correia mais uma vez pessoal praticamente nós terminamos o nosso programa estamos terminamos o nosso programa foi uma boa live como sempre nós falamos sempre falamos sobre o país aqui sobre questões pontuais questões importantes questões fundamentais e o vosso contributo é sempre fundamental que as coisas funcionem positivamente para o benefício do nosso país mas não podemos ir embora sem antes deixamos aqui que os nossos convidados digamos manifestem ou deixem aqui as suas considerações finais começo pelo doutor N. Tomé doutor N. Tomé as suas considerações finais doutor N. Tomé não sei se me ouviu considerações finais é importante eu tenho ouvido ao longo dos anos a juventude angolana está muito empolgada está muito empolgada em querer digamos que haja alternância e a juventude apresenta-se como a solução dos problemas em Angola mas eu começo a dizer isso em equívoco a juventude não tem vara mágica para mudar Angola aliás Walter Felipe o antigo governador do Banco Nacional de Angola não é um senhor é um jovem Isabel dos Santos não é um senhor é uma jovem Maçano governador do Banco Nacional de Angola quando tornou a poder muito jovem e temos um ministro do Estado da Casa Civil que é o Adão de Almeida muito jovem Zeno dos Santos na presidência do Fundo Soberano muito jovem e este jovem levar a Angola o caos que é hoje ou seja não são os jovens que irão mudar Angola mas são os angolanos comprometidos com a causa nobre de servir Angola os angolanos e todos devem ser incluídos até aqueles senhores velhos que nós achamos serem também co-partícipe daquilo que Angola é mas é importante que nós não esqueçamos que aquilo que Angola se tornou hoje todos nós temos uma conta a parte jovem velhos senhoras e crianças e Angola que se pretende tem de ser uma Angola inclusiva uma Angola em que todos nós estamos comprometidos em caminhar o caminho diferente que nos levou até onde estamos hoje e este ano será um ano decisivo e que os votos não serão só da juventude mas serão de todos nós de todos aqueles que estão comprometidos com Angola então eu endereço um voto de é é é um voto é mais um um alerta a sociedade angolana que este ano será o ano de decisão e que reflitam reflitam que Angola queremos depois desse tempo que Angola queremos nos próximos anos que Angola pretendemos para os nossos filhos e isto irá decidir o nosso futuro por favor pensem Angola e decidam Angola muito obrigado Leonardo ok eu que agradeço o doutor Antomé mais uma vez pela sua participação aqui doutor Antônio Corrêa considerações finais obrigado é bem verdade que todos nós queremos alternância portanto mas alternância é imperativa mesmo para Angola para todos nós mas para isso nós precisamos de coragem e inteligência né portanto estávamos a falar aqui há bocado das medidas eleitorais não é a nível de arroz de massa por ali fora que já estão a entrar a partir do porto tudo isso tem um objetivo não é visa portanto a campanha eleitoral no sentido de desviar portanto o pensamento o o o o destino portanto o voto nós temos de ser muito inteligente temos de estar atento porque vamos ter muitos agentes que vão tentar contrariar portanto esta vontade não é vamos assistir se calhar muitos muitos nossos irmãos a série patenteado as generais os diretores de empresa secretários de nossa de quantos tudo visa tem a ver com medidas eleitorais não é comida daqui baixa vamos baixar a cesta básica por ali fora nós daí nós temos de ser inteligente podemos até receber ou ser patenteado ou não sei quanto mas dizer está bem metes a patente na altura certa eu vou picar o voto na oposição e coragem porque eu disse a coragem coragem no sentido de que podemos nos cruzar com uma situação um bocadinho digamos delicada da parte do regime em que não na condição de não aceitar digamos resultados ou tentar inverter ou inverter nós não temos que aceitar isso dessa vez é o último como tem dito como disse o mais velho tem repetido várias vezes o general Luma este é o último golpe que der a Unita então para nós também vai ser o último golpe acabou aquelas artimanhas em que o amplo fabrica produz resultados na altura das eleições assim que a gente perceber isso o povo vai ter que ter uma atitude essa atitude vai ser de coragem de não aceitar portanto não podemos aceitar isso portanto este é um dos aspectos o último aspecto devo aqui portanto apelar a todos os ambulantes ao país inteiro de cabine da Oconena portanto ao registro que vão ao registro que façam o registro se queremos mudança todos nós queremos mudar o país queremos uma Angola de frente uma Angola em que todos nós nos identificamos uma Angola próspera uma Angola poderosa então todos nós mamães papais tios por aí fora temos todos ao registro eleitoral para estarmos em condições de podermos votar no dia das eleições por isso se a gente fazer o contrário ou isso não acontecer quem não for não pode depois não pode não pode apelar pela mudança ela gera mudança todos nós queremos a mudança não podemos só fazer a mudança não vai ser feita só por uma parte da população é que todos nós todos nós temos essa obrigação e nosso apelo vem nesse sentido a família toda angolana tem de ir todos com esse objetivo no sentido de registrar para que no dia das eleições esteja habilitado a votar a votar não no MPLA na continuidade da pobreza da desgraça por ali fora porque a gente já conhece o MPLA manter na frente unida numa outra direção que vai dar dignidade vai dar vida ao país muito obrigado um bom ano a todos obrigado muito obrigado doutor Antônio Correia mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa que lhe surge o seu conteúdo e a opinião agora então vou terminando aqui com o senhor deputado Sampaio Mucanda para que faça também as suas considerações finais pronto eu laço um correto a todos os partidos políticos e a todas as organizações políticas e a sociedade senhor deputado ok agora sim nós estamos a ouvi-lo inicialmente sim agora sim dizia eu que lanço desafio a organizações políticas e a sociedade que no âmbito do registro eleitoral e como para mim um grande finoso dizia nada vem do nada e eu tenho dificuldade senhor deputado continuamos sempre comigo o problema não sei se pode se aproximar um pouco sim agora sim não sei se a posição será melhor sim eu não sei se o Mano Leonardo está ouvindo agora estamos estamos a ouvir uma parte alta outra depois baixa não sei o que se passa pode sair e entrar rapidamente porque todos mesmo queremos ouvir as suas considerações finais senhor deputado ok vamos esperar o senhor deputado para quem entre faça mesmo as suas considerações finais e assim terminamos oficialmente o nosso programa de hoje recordando que estamos aqui a falar sobre complexidade política social está ouvindo está ouvindo assim senhor deputado está melhor conforme dizia lanço um grande desafio a organizações políticas e a sociedade civil que no âmbito do registro eleitoral e porque nós queremos a alternância do poder e dizia para Mene de um filósofo grego nada vem do nada e pessoalmente e pessoalmente tenho dificuldade do sucesso que emana da sorte não acredito muito na sorte é preciso trabalhar então que as organizações políticas e a sociedade civil saia a rua para sensibilizar os cidadãos aderirem ao registro eleitoral porque com a situação social e econômica do país que está que é grave muitos cidadãos já não vão ter tempo muitos já estão aborrecidos já não querem se registrar porque já votaram três, quatro vezes nada mudou na vida deles e então é preciso que saiamos as ruas sensibilizamos os cidadãos porque podemos sonhar com a alternância do poder mas se os cidadãos não se registarem é aquilo que tem se dito ninguém colhe onde não lavrou vamos sensibilizar os cidadãos são esses que poderão votar se não se registarem não haverá alternância portanto então esse é o primeiro ponto na verdade é essa euforia de alternância do poder todo mundo e para desta vez é alternância é alternância mas todo mundo fala de alternância cada um está na sua casa dizia eu nada vem do nada vamos sair vamos ir nas áreas recônditas lá na Angola profunda falarmos nas nossas línguas locais com os mais velhos quem sabe falar um mundo que fale um mundo quem sabe falar minha negra que fale minha negra levamos a mensagem da mudança e a mensagem do registro eleitoral e sabemos logo que a comunicação social está partidarizada temos que continuar a exigir uma comunicação social imparcial mas também temos que encontrar outros mecanismos de não dependermos só da comunicação social muitas vezes nós oposição choramos muito comunicação social tepeia tepeia mas os nossos irmãos da TJ levam o evangelho porta a porta no tempo de Jesus Cristo não se tinha tepeia nem rádio mas o evangelho foi avançado de nações a nações temos que andar porta a porta do lado reclamemos a comunicação social do outro lado temos que sair e andar nas ruas é assim que nós vamos conseguir avançar e vencer porque se ficarmos só por toda hora tepeia rádio tepeia rádio tepeia rádio nenhum regime ditatorial dá espaço suficiente ao seu adversário aquilo que tem se dito nenhum adversário empresta munições ao outro então vamos lhe emprestar munições está tudo bem estamos no Estado democrático de direito encontremos mecanismo de luta sem dependermos exclusivamente aos meios do Estado pese embora é o nosso direito encontremos mecanismo aquilo que se dizia temos que encontrar estratégias e essas estratégias não devem ser partilhadas aqui porque não são partilhadas portanto então é desta forma que nós vamos encontrar mecanismos traçarmos construirmos laboratórios políticos é ali onde vai se construir ideias para colocarmos o MPLA na oposição portanto temos o dever moral e patriótico de colocarmos o MPLA na oposição e aprender conosco como se governa bem este país muito obrigado muito obrigado senhor deputado Sampaio Mucanda foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa essa é a segunda vez se não estou se não estou em erro e esperemos contar mais vezes com o senhor deputado aqui no nosso nosso programa o político porque esse ano obviamente teremos muitos programas falando sobre eleições eleições gerais essa coisa toda vamos falar muito sobre isso então vai ser muito importante que quem queira participar obviamente o senhor deputado é alguém que conhece muito bem o parlamento e não sou e sabe muito bem como é que funciona a política angular então senhor deputado mais uma vez muito obrigado pela sua participação aqui foi algo muito muito especial para mim não sou para todos que nos acompanhamos de convidados em continuação de feliz ano novo senhor deputado e que tudo corra bem digamos nos seus trabalhos nos seus afazeres o mesmo agradeço ao doutor Antônio Correia pelas suas participações aqui o doutor Antônio Tomé que tem sempre feito também grandes abordagens aqui a quem eu agradeço também muito a todos continuação de bom trabalho de feliz noite e que Deus vos abençoe estamos juntos obrigado 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 ok pessoal assim foi mais uma live hoje com os nossos grandes convidados que tivemos aqui o doutor Antônio Correia e doutor Antônio Tomé e também tivemos a participação do senhor deputado Sampaio Mocanda e falamos sobre complexidades por políticos sociais e eleições de 2022 pessoal esse tema na verdade nós teremos muito aqui ok porque estamos no ano 2022 ano eleitoral é muito comum e será normal que nós falemos mais vezes aqui sobre as eleições sobre campanhas eleitorais partidos políticos administração do estado políticas públicas políticas de estado políticas econômicas empregabilidade então vamos falar muito disso aqui ok por isso é muito importante a vossa participação o vosso contributo isso que tem desfeitos aqui nos comentários vossas opiniões ideias sugestões críticas é muito importante vão sempre escrevendo deixando aqui aquilo que é digamos aquilo que vem da vossa própria consciência de forma muito livre de forma muito autêntica sem agitações sem pressões podem tranquilamente manifestar aquilo que vos vem da mente então no programa O Político nós somos assim nós somos muito abertos as conversas são abertas ok não interrompemos ninguém ok cada um fala aquilo que queira falar aquilo que lhe vem diretamente da alma do coração então é assim que a gente funciona então nós convidamos todos ouvimos o contributo de todos porque como disse muito bem Angola faz com todos e todos nós temos a obrigação moral e patriótica de dar o nosso contributo para o bem do nosso grande país que é Angola ok pessoal só para atualizar aqui nos próximos dias nós teremos a participação de alguns religiosos aqui no nosso programa religiosos e políticos ao mesmo tempo que iremos falar sobre um tema muito importante que é a participação dos religiosos na vida política ok em Angola é um tema vai ser muito bom teremos religiosos juntamente com alguns políticos essa coisa toda então vai ser vai ser uma coisa interessante ok visto que como disse e repito Angola faz com todos então todos são peças importantes digamos no desenvolvimento do nosso país ok vamos também digamos estamos aqui no fim do mês também terei teremos aqui live com com o jornalista Carlos Alberto vamos falar sobre jornalismo de investigação e desafios políticos no ano eleitoral em Angola então ele também vai deixar aqui o seu contributo no que concerne o jornalismo o jornalismo em Angola comunicação social em Angola comunicação pública então vamos também ouvir aquilo que ele tinha a dizer como disse no programa político nós ouvimos todos ok independentemente daquilo que é a posição de cada um a democracia é assim liberdade de expressão de consciência cada um manifesta aquilo que é a sua opinião aquilo que é a sua posição então nós digamos somos democratas e também contribuímos para aquilo que a democracia sabendo ouvir aquilo que é a opinião dos outros e assim a gente vai em frente muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam hoje no programa O Político mais uma vez repito e agradeço os grandes convidados que tivemos aqui nós tivemos o deputado Sampaio Mucanda tivemos o doutor Andy Tomé também o doutor Antônio Correia tivemos também a participação da engenheira Ariane Yane ela que é secretária geral adjunta da Jura agradeço os meus convidados muito obrigado para vocês mais uma vez feliz ano novo para o nosso povo angolano de Cabinda Acunene feliz ano novo nosso povo angolano que se encontra na diáspora feliz ano novo feliz ano novo digamos da sociedade civil feliz ano novo feliz ano novo a todos os ativistas sem exceção de ninguém feliz ano novo aos professores angolanos feliz ano novo aos médicos angolanos aos motoqueiros angolanos aos taxistas que estão de que estão de greve estão de greve então feliz ano novo a todos aos políticos feliz ano novo feliz ano novo aos membros dos poderes políticos todos sem exceção ao governo angolano ao MIREX aí aí os meus amigos do MIREX feliz ano novo então eu desejo feliz ano novo a todos ok que que esse ano seja melhor para todos nós que novas dinâmicas sejam empregadas dinâmicas eficientes de modo que as coisas mudem para melhor porque nós queremos isso tudo que toda dinâmica positiva todos nós queremos independentemente de quem venha então pessoal feliz ano novo mais uma vez tudo de bom para vocês hoje é simplesmente dia 7 hoje é simplesmente dia 7 o ano apenas o novo ano apenas começou então eu acho que muita coisa vem pela frente que cada um fique focado naquilo que são seus objetivos programas desejos sonhos se focalizem concretamente naquilo que vocês almejam alcançar mantendo sempre o foco importante em tudo é necessário foco motivação e meios obviamente meios e instrumentos para podermos alcançar tudo isso mais uma vez muito obrigado este é o programa O Político eu sou Leonardo 40 para quem não me segue nas redes sociais peço digamos um especial favor para que me sigam nas redes sociais Leonardo 40 minha página do Facebook é uma página muito importante porque para além de lives que passam ali tem sempre artigos que eu publico sobre diplomacia sobre política sobre segurança do Estado política internacional sobre direito também então é muito importante pessoal e seguimos sempre essa dinâmica de conhecimento eu digo sempre é importante buscar sempre o conhecimento ok o conhecimento é sinônimo de poder então quanto mais corremos atrás do conhecimento é muito importante pessoal obrigado obrigado muito obrigado por a vossa participação hoje como disse nos próximos dias nós teremos aqui alguns religiosos vamos falar sobre a participação dos religiosos na vida política em Angola teremos religiosos juntamente com políticos que vão dar aqui os seus contributos e provavelmente no fim do mês também teremos o jornalista Carlos Alberto jornalista e cidadão vamos falar sobre o jornalismo da investigação e os desafios políticos no ano eleitoral em Angola vamos falar de comunicação social comunicação pública ok pessoal então fiquem conectados comigo fiquem conectados com o programa O Político e brevemente a gente vai voltar com o programa O Mirex ok novos artigos estão aí todos já publicados no Clube K e também no Angola 24 horas sempre sobre o Mirex então está tudo ali quando não temos programas aqui temos o programa temos os artigos publicados análises feitas sobre diplomacia sempre na página Leonardo 40 então quem ainda não é inscrito quem não segue a página Leonardo 40 eu peço esse especial por favor pessoal assim eu me despeço formalmente de cada um de vocês que Deus os abençoe continuação de uma noite super feliz para quem ainda não jantou bom apetite ao jantar e tudo de bom estamos juntos a gente volta nas próximas ocasiões e tudo de bom e tudo de bom